A presidência solicita à deputada Marília Campos e aos deputados Bruno Engler e Roberto Andrade que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e também a receber o diretor para o Brasil, da Deutsche Bahn, o doutor Gustavo Gardini. Registramos também com muito prazer a presença da Autoridade Metropolitana, diretora-geral da Agência Metropolitana, Mila Costa. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor André Kuhn, diretor-geral substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicado no Diado Legislativo de 22 de agosto de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos dos números 965 a 968 de 2019, solicito ao Márcio, nosso assessor na comissão, que compartilhe esta correspondência, a resposta com a deputada Marília Campos e com os deputados da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de requerimentos. Peço ao deputado Bruno Henrique que assine, por favor, estes requerimentos. Aguardo a assinatura para colocarmos em votação estes requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Marília Campos, deputado Bruno Engler, Roberto Andrade, João Leite, para que seja realizada a audiência pública no município de Teófilo Ottoni, com as presenças aqui do vereador Filipe, presidente da Câmara Municipal de Teófilo Ottoni, e vamos citar também a presença do outro vereador Dedeu Baterias, passando, indo em direção à Bahia, ao Jequitionha, teve problema com a bateria, Dedeu Baterias lá em Teófilo Ottoni. Requerimento também dos deputados para que seja realizada a audiência pública no município de Sete Lagoas para debater a retomada e o desenvolvimento do transporte ferroviário. Outro requerimento para que seja realizada a audiência pública no município de Curvelo para debater a retomada e o desenvolvimento do transporte ferroviário. Seja realizada a audiência pública no município de Mariana para debater a retomada e o desenvolvimento do transporte ferroviário. No município de Montes Claros, para debater a retomada e o desenvolvimento do transporte ferroviário. Doutor Gardini, a demanda é pouca, não é mesmo? Interesse de Minas Gerais na retomada ferroviária. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. A deputada Marília Campos estiver de acordo. O deputado Bruno Engley e Roberto Andrade permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Nosso presidente da Câmara estava ali e o Dedeu Baterias também estavam todos assim apreensivos. Será que vai ser aprovado esse requerimento para a audiência de Teóflotone? Acaba de ser aprovado, não é? E conversava hoje o deputado Marília Campos com o presidente da Câmara de Teóflotone, o vereador Felipe, e ele falava da expectativa do acontecimento dessa audiência lá no Vale do Mucuri, o interesse da população, o sonho da Bahia Minas, abandonada e que deu tanta alegria para aquele povo. Eu indago a deputada Marília Campos e os deputados que desejam se manifestar neste momento. Eu, então, queria dizer da satisfação desta comissão em receber aqui em Belo Horizonte o doutor Gustavo Gardini, que é diretor, então, da Deutsche Bahn, essa empresa alemã e é uma empresa pública do governo da Alemanha. O doutor Gardini trouxe informações importantes para nós, deputado Roberto Andrade, deputado Marília, deputado Bruno Engler, inclusive a possibilidade de termos aqui um seminário em Minas Gerais sobre o pós-mineração. E a gente espera novos contatos com ele para que isso possa ser efetivado. Mas ele vai poder falar mais dessa empresa, acaba de chegar aqui o nosso vice-presidente, deputado Gustavo Mitri, pois o doutor Gardini, diretor da Deutsche Bahn, vice-presidente Gustavo Mitri, é de Oliveira, de Oliveira. O pai é médico em Oliveira, imagine. Falei com ele que ele ia encontrar com o vice-presidente dessa comissão, que é de Oliveira também, não é? Peço ao deputado também que subscreva esses requerimentos para que a gente possa encaminhá-los. Então, nós temos o prazer, quero agradecer muito o doutor Gardini pela presença aqui em Minas Gerais, num momento importante para o Estado de Minas Gerais, do sonho da retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais e sua empresa, que gere toda a logística ferroviária na Alemanha, ligando com os outros países europeus. Nós contamos muito com a Alemanha nesse momento da retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais. Queria imediatamente, então, passar a palavra ao doutor Gardini, ele fará uma apresentação e depois também estará falando da empresa e nós estamos aqui com a expectativa muito positiva de construir uma grande parceria com o governo alemão para que Minas Gerais tenha esse apoio para a sua retomada ferroviária. Uma coisa que chama muita atenção na logística alemã, doutora Mila, nossa autoridade metropolitana, nossa diretora-geral da agência metropolitana, o que chama atenção é o compartilhamento de todas as linhas na Alemanha para transporte de passageiros, turismo, transporte de carga, carga geral. e o deputado Roberto Andrade estava nos mostrando, doutor Gardini, um vídeo que ele recebeu e o senhor vai ter que confirmar isso para nós. Nós vendemos o café à saca por R$ 400 para a Alemanha, chega lá na Alemanha, a Alemanha distribui nosso café sem beneficiar em nada, por R$ 800, porque a Deutsche Bahn tem uma logística que consegue distribuir toda essa produção pela Alemanha, leva lá junto ao terminal de cargas e distribui na Alemanha isso. Porto de Hamburgo, está dizendo doutor Gardini, então passo imediatamente a palavra, muito obrigado doutor Gardini, o senhor ter se deslocado do Rio de Janeiro, dos seus afazeres, quero agradecer também o Pedro Pimenta da Veiga, que é o grande amigo doutor Gardini e que possibilitou esse entendimento para que ele pudesse estar conosco aqui nesse dia e coincidindo com a presença da Câmara Municipal de Teófilo Otônio aqui também, bem atenta às questões. Bom, nós temos a alegria de ter o Paulo César aqui hoje, ferroviarista, ferroviário aposentado, veio aqui dar uma aula para nós, não é Paulo? Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Estamos contando com todos vocês para a retomada ferroviária de Minas Gerais. Você serviu onde a ferrovia? SR-2 em Belo Horizonte. SR-2 em Belo Horizonte, não é? Está bem, muito bem-vindo, viu? Passo a palavra então ao doutor Gustavo Gardini para a sua apresentação. Prezado deputado João Leite, e daí eu cumprimento a todos aqui na mesa, é um prazer, um privilégio e uma grande honra estar aqui hoje na Comissão Proferrovias, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Minas, onde eu nasci e onde eu tenho um grande amor, a gente está de volta à casa. Eu passei 13 anos na Alemanha, morando na Alemanha, e fui lá, eu fui estudar, eu estudava na UFMG, na Engenharia Civil aqui na Federal, e através de um intercâmbio eu fui para a Alemanha. E quando eu cheguei lá, era para ficar três anos, aí eu conheci um negócio lá, que tem aqui também, que é um negócio chamado trem. Aí eu falei, pô, tem trem aqui, tem trem lá, e o trem de lá é muito eficiente. É um trem que transporta de tudo, transporta gente, transporta carro, transporta vinho, transporta cerveja e transporta muito material agregado. E é um dos pontos principais, a ferrovia na Alemanha, parte de uma visão sistêmica e um dos responsáveis pela Alemanha ser a potência que é. Então, eu agradeço imensamente pelo convite. E vou fazer uma apresentação que sucinta um pouquinho sobre, falar sobre a Deutsche Bahn e depois falar um pouco sobre o que a gente, o deputado João Leite pediu para falar um pouco como é que a gente pode avançar com as ferrovias aqui em Minas. E eu vou falar um pouquinho como é que a Alemanha, o que permitiu a Alemanha avançar com as ferrovias lá na Alemanha e se tornar o país, o país de maior eficiência logística do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Então, eu não sei como passa aqui. Acho que ele vai fazer para você lá, Coutinho. Talvez se puder aumentar a tela, talvez, vou colocar em modo visualizar, não sei se você consegue aí visualizar a tela cheia. Um minutinho, enquanto isso. Então, se puder passar para o terceiro slide, por favor. Isso. Obrigado. O grupo Deutsche Bahn é um grupo alemão. Ele nasceu com a primeira ferrovia na Alemanha em 1845, muito próximo ao Brasil. O Brasil teve as primeiras ferrovias em meados de 1880, aqui trazida pelos ingleses. Então, praticamente, a ferrovia na Alemanha e no Brasil nasceram na mesma época. E ali se nasceu com uma ferrovia somente de seis quilômetros, levando Nuremberg a Furt, na Bavária, e carregando cerveja. Então, a motivação exatamente era, e a motivação do transporte e da logística é exatamente, a logística só tem, a mercadoria só tem um valor se ela é transportada da produção até o mercado consumidor. Se não, ela não tem valor nenhum. Esse é o grande... E desde 1845, a empresa era uma empresa somente de ferrovias. E a Deutsche Bahn se transformou hoje em um grupo que é um dos maiores operadores de carga multimodal e de passageiros multimodal do mundo. A DB é um conglomerado de mais de 400 empresas, todas voltadas ao transporte de cargas e passageiros. Tem uma receita anual bruta de aproximadamente 180 bilhões de reais. tem 320 mil funcionários em 130 países. E é, na Alemanha, uma empresa importante para dar trabalho a tantas famílias que começaram com bisavós, avós, filhos, netos, toda uma família e um importante empregador do Estado alemão. A empresa é uma SA e pertence 100% integralmente ao governo alemão, então pode-se dizer que seria uma estatal, mas a visão da empresa e de todas as empresas do grupo é uma visão de mercado. Não tem absolutamente nenhuma interferência política no dia a dia da empresa. O ministro dos transportes tem um assento no conselho para ter uma governança e para a empresa focar exatamente em ser competitiva, em estar focada no cliente, o que é um fator muito importante. A empresa, a DB, nós transportamos por dia 13,3 milhões de pessoas em trens de alta velocidade, trens intensidades, trens urbanos, metrôs, VLTs, ônibus, bicicletas, car sharing, então tudo o que é mobilidade e isso dá mais ou menos 4,4 bilhões de passageiros por ano transportados, é um valor muito relevante. E nós transportamos passageiros na Alemanha e em mais 14 países, porque na Europa se abriu a competição ferroviária para a Europa inteira. E, a nível de carga, a gente transporta 440 milhões de toneladas de carga ao ano, só na ferrovia, um milhão de toneladas por dia. E a gente gerencia aí somente na Alemanha uma malha ferroviária de aproximadamente 65 mil quilômetros de trilhos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, nós temos 29 mil quilômetros de trilhos no Brasil para carga e transportamos, e temos mil quilômetros nas cidades para transporte de passageiros sobre os trilhos. Na Alemanha a gente tem 66, onde, no mesmo trilho, a gente transporta o trem da alta velocidade, com uma velocidade máxima de 350 quilômetros por hora, os trens intercidades ou trens regionais, com uma velocidade máxima de 210 quilômetros por hora, os trens urbanos, mais ou menos a 120 quilômetros por hora de máxima, e trens de carga também nos mesmos trilhos, com 120 quilômetros por hora, a média dos trens de carga de 90 quilômetros por hora na Alemanha. É um transporte de carga diferente do do Brasil. O transporte de carga na Alemanha, pelo fato da Alemanha ser muito pequena em relação ao Brasil, o Brasil é 26 vezes o tamanho da Alemanha. Para a gente ter um entendimento, uma compreensão da densidade dos trilhos na Alemanha, o Brasil precisaria ter 500 mil quilômetros de trilhos. Então, por isso, para a Alemanha ser pequena, não ter tantos recursos como a gente tem aqui no Brasil, o objetivo é usar a ferrovia de seu modo mais amplo e maximizar o uso da ferrovia, porque a ferrovia, tanto no Brasil, quanto na Alemanha, quanto no mundo inteiro, é um ativo caro de se construir e um ativo caro de se manter. Então, é necessário investir e se manter sempre a um nível para você obter o máximo que ela pode trazer. Ali, no Grupo DB, a gente tem três unidades de negócios. Uma é a DBBAN, que é a operação, é o transporte de passageiros, a operação de transporte de passageiros multimodal. Então, ali a gente opera 100% do TAV, o trem de alta velocidade na Alemanha, é operado hoje pela DB. Mas, em 1994, a DB, até 1994, era uma empresa 100% estatal, mas ainda mais deficitária, porque não existia competitividade na Alemanha, como não tinha na Europa. Então, todas as empresas ferroviárias eram estatais, mas estatais, não é o problema de ser estatal ou não, mas eram empresas que não tinham competitividade, então eram empresas voltadas para si e não para o cliente. Com isso, a DB era uma empresa que tinha um déficit anual, que o governo alemão tinha que colocar, de 3 bilhões de euros. Isso, a gente colocando em plus reais, era um bilhão de reais por mês que o governo de alemão tinha que injetar na Deutsche Bahn, porque a gente estava na zona de conforto. Então, com isso, não só na Alemanha, mas na França era a mesma realidade, na Itália, na Espanha. E aí, o que começou? Houve uma pressão muito grande da sociedade e da indústria, porque um modo tão importante como o modo ferroviário não estava sendo utilizado de modo eficiente. Então, eles pressionaram, pressionaram o Parlamento Europeu e a União Europeia decidiu fazer uma diretriz de trazer maior competitividade e as empresas tiveram que se reorganizar. No caso, a Deutsche Bahn passou por uma transformação, porque cada é da diretriz da União Europeia. E aí, por que eu falo da diretriz? E porque é, para mim, muito importante estar aqui hoje passando essa mensagem. Tudo, qualquer transformação e o transporte público, a ferrovia é um transporte público, é um bem público, é um serviço para a população, para a indústria, tudo passa, primeiro, por leis. E as leis são feitas executadas aqui pelo Legislativo. Então, por isso, eu digo que a função de vocês, a importância dessa comissão é de grande relevância, para que Minas Gerais possa ter o seu desenvolvimento maior das ferrovias, e as ferrovias terem um protagonismo maior, não tirando o protagonismo da rodovia, que vai ter sempre, mas trazendo uma integração maior, até para que as rodovias possam ter maior eficiência para o transporte de cargas e de passageiros. Então, para isso, na Alemanha, isso tudo começa também com uma vontade política. Então, cada um de vocês aqui são muito importantes para levar essa responsabilidade aí à frente, porque tem muita gente que depende disso, seja para a mobilidade de pessoas, porta de casa ao trabalho, que precisam ter maior eficiência, um transporte mais rápido, para ter dignidade e para gastar menos tempo para terem produtividade no seu dia de trabalho, tanto para o transporte de cargas, porque a nossa indústria, ela é uma indústria eficiente, mas a gente perde toda a nossa competitividade nos caminhos logísticos para os nossos competidores internacionais. Então, tudo começa de uma lei, na Europa começou com uma lei, e a Alemanha teve que implementar essa lei como um país membro, e dali a empresa como a Deutsche Bahn e os outros operadores tiveram as suas regulações ali e puderam se transformar ou se adaptar para poder atuar nesse mercado. Com isso, a Deutsche Bahn, então, ela passou a abrir o mercado para competição, e dali a DB passou a operar, e hoje nós temos na Alemanha 420 operadores de cargas e passageiros ferroviários competindo com a DB, mais ou menos 350 operadores de cargas e 70 de passageiros. Então, com isso, o nível de serviço na Alemanha ganhou, o frete ganhou, a própria Deutsche Bahn, a gente que no início a gente não queria competidor, porque a gente estava numa zona de conforto hoje, isso trouxe a gente um, vamos dizer, praticamente ou a gente se transformava ou a gente deixava de existir. Então, isso foi bom para a gente, porque hoje a empresa saiu de 3 bilhões de euros de prejuízo para 2 bilhões de euros de lucro. E o dinheiro que o governo alemão colocava na Deutsche Bahn, para sua ineficiência, hoje ele coloca na infraestrutura ferroviária alemã. Então, isso foi importante para isso. A segunda, depois, então, com isso a gente perdeu, a gente não tem mais 100% do mercado de carga e passageiros. Então, o trem da alta velocidade, a gente continua com 100% de mercado. Depois, tem os trens intercidades, a gente tem 70% de mercado, mas tem vários outros operadores e competidores nossos na Alemanha. E a gente tem uma necessidade latente de começar a ter trens intercidades aqui no Brasil, em Minas, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Divinópolis, Brumadinho, Iotim. Então, a gente precisa ter esse desenvolvimento maior, porque as pessoas, o mesmo trem que pode carregar carga em alguns setores que não, vamos dizer, que não sejam aquelas áreas de carga pesada, como a carga de minério, mas onde a ferrovia permita e tenha baixa capacidade de carga, que a gente possa também inserir passageiros. Então, essa é um pouco a visão, até para as ferrovias terem mais condição econômica ali de sustentarem. E depois, ainda em passageiros, a gente tem o que a gente chama de DB, mobilidade urbana. Então, ali a gente transporta passageiros em trens urbanos, a gente opera trens urbanos, metrôs, VLTs, ônibus, aquele ônibus de dois andares em Londres, vermelhinho, a gente transporta também. E transportamos também, temos uma frota de mais de 15 mil bicicletas, porque a bicicleta é parte, hoje, latente, do porta a porta de um usuário de transporte, do nosso cliente. E car sharing, a gente tem um serviço de uma frota de carros, alguns elétricos, onde a pessoa pode pegar e sair de carro daqui da Assembleia e ir, por exemplo, para o aeroporto ou para a estação ali, ou para a estação central aqui, lá na praça da estação. E isso é a parte de operação de passageiros. Depois, a operação de cargas, a DB Schenker é a nossa operadora de cargas. A DB Schenker é a segunda maior operadora logística do mundo, depois da DHL, que é o Correio Alemão. Só que a gente não entrega pacotes e não entrega carga para pessoa física, é só para empresas. A DB Schenker tem por volta de 3.800 locomotivas e 80 mil vagões. Então, a gente tem um transporte bem interessante, que começamos em 2013. É um trem que sai da fábrica da BMW, ali perto de Leipzig, Dresden, que está próximo à Alemanha Oriental, a parte oriental sul de Berlim. E vai de trem, um trem de 300 vagões, com peças de reposição da BMW, até a China, de trem, 10 mil quilômetros, passando por sete países. Isso é feito em duas semanas. E volta com computadores e material de valor agregado da China para a Alemanha. Esse foi um projeto icônico no mundo. Ele tem que mudar de bitola três vezes. E, mesmo assim, a gente conseguiu, para passar em alguns países onde tinha um alto roubo de carga, a gente tinha que ter frota armada para conseguir fazer isso, para vencer esses primeiros comboios e trens. Mas a gente insistiu, trabalhamos com vários governos aí para conseguir fazer isso. Essas duas semanas, nesses 10 mil quilômetros, é metade do que se vai de navio e é mais barato do que se for de avião. Essa carga. Então, é um grande passo. Isso mostra um pouquinho a nossa visão de ferrovia, de logística. Depois da DB Schenker, a gente tem a DB BAN, desculpa, a DB Netz. A DB Netz é uma estrutura totalmente separada das operadoras de carga de passageiros. Ela tem um CNPJ próprio. Por quê? Porque ela detém mais de 90% da malha ferroviária da Alemanha, 365 mil quilômetros. Dessa malha, 75% aproximadamente é eletrificado. Então, a gente ainda tem 25% da nossa malha, tem ainda diesel, trem a diesel. Mas a tendência é que seja eletrificado. É uma tendência sustentável. O mundo daqui em 2030, 2040, a gente não vai ter mais automóveis a diesel. Estão querendo já banir 2025, 2030. Então, 75% dessa malha é eletrificada e 25% é diesel. E a gente controla todo o CCA, o Centro de Controle Operacional. E nisso, isso faz... São seis na Alemanha e tem um CCA central que controla as interfaces das regiões. Isso dá uma... A gente tem que fazer, então, por dia, uma gestão de 35 mil viagens de trem por dia na Alemanha. É muita coisa. A segunda área nossa de infraestrutura, e a gente faz a venda dessas capacidades para que todos esses 420 operadores possam comprar e competir para ter esse transporte. Depois, a gente tem uma outra que é a nossa parte também muito importante, que é um tema que aqui no Brasil se chama receita acessória, principalmente para a parte de autoridade metropolitana. A gente faz a gestão de 5.400 estações de passageiros e pontos de parada de trens em toda a Alemanha. Então, a gente é responsável por fazer os projetos e operar. E, depois de 1989, depois da queda do muro, a gente teve que fazer um processo muito intenso de priorizar estações da ex-Alemanha Oriental para começar a resgatar e a modernizar essas estações. E foi muito interessante, porque a primeira estação, que foi em Leipzig, a gente falou, bom, a gente que entende de trem, então a gente vai modernizar a estação no ponto de vista de acessibilidade. E aí pegamos o maior operador de shopping da Alemanha e falamos, você, então, vai operar o shopping. Você investe no shopping e o shopping é seu. Fizemos um contrato com eles de 70 anos. No segundo ano, eles já estavam ganhando muito dinheiro. A gente arrepende até hoje. A partir daí, a gente viu o potencial enorme que tem de se investir em uma estação e mudamos o conceito nosso de uma estação como só um ponto de acessibilidade, onde eu chego em uma estação para pegar meu trem, nem olho para o lado, fico olhando só para o meu celular, porque estações são feias, tem uma entrada que a gente nem vê, a gente gasta o menor número de concreto possível, a gente está praticamente andando em pontes dentro do mezanino de uma estação para pegar o trem rapidinho e ir embora. Na Alemanha, a gente começou a tratar as estações como ponto de encontro. É onde a acessibilidade é um ponto, mas a gente tem também, as pessoas vão lá para ir em restaurantes, restaurantes bons, porque as estações estão em pontos, às vezes, no centro das cidades, em áreas nobres, em cidades onde já foram tomadas por edifícios, pelo comércio. E os únicos lugares ainda que restam nessas cidades são onde passa o trem, é a faixa de domínio. Em muitas cidades mineiras, que eu já visitei, a gente ainda tem uma estaçãozinha, tem um trenzinho lá no meio, uma estação antiga, às vezes, ali do IFAM, que protege. E, na Alemanha, todas elas, a média das nossas estações é de 100 anos de idade. Só que o que a gente fez? A gente manteve o valor histórico das estações e, dentro delas, aonde se podia modernizar, a gente criou shoppings, criamos restaurantes, serviços e áreas de edifícios, garagem. Para quê? Para oferecer um serviço para quem já está no sistema de transporte, para que ele não precise sair da estação para otimizar o caminho dele de casa para o trabalho e para a escola. E seguro, como você falou, porque essas estações que antes eram um lugar para ficarem pessoas bebendo, alcoólatras, drogados, com a criação, o desenvolvimento e transformação em equipamentos urbanos, essas estações passaram a ter, então, shoppings com mais luz, policiamento, um desenvolvimento urbano que afastou esse tipo de criminagem dos centros das estações. E as pessoas, hoje, no mundo inteiro, todo mundo quer morar próximo às estações. Por quê? Eu quero sair de casa e, rapidinho, pegar uma estação, pegar um trem e ir para o meu trabalho, para que eu possa passar mais tempo com a minha família, com meus amigos ou até descansando. Então, hoje, a DB... E aí a gente foi desenvolvendo esse mercado, isso que era um departamentozinho, se transformou hoje em uma empresa que fatura seis bilhões de reais por ano somente de operação de shoppings e estações. A gente hoje é o maior operador de shoppings e estações do mundo, eu acho. Nós temos 600 áreas comerciais, shoppings e áreas comerciais em toda a Alemanha e 300 edifícios garagem também. Nós temos um milhão de metros quadrados de ABL, que é a área bruta alocável. E a gente usa isso, as pessoas vão à estação central de Berlim levando as suas famílias. Por quê? Você está no centro de Berlim com vista para o parlamento alemão, Bundestag, com vista para o verde, para o Rio, o Spree, em estações históricas, bonitas, com toda uma visão de vidro ali, e leva em restaurantes bons ao invés de ir em outros restaurantes. E as estações também, as lojas ficam abertas até o horário operacional do trem, que muitas vezes as lojas, o comércio já fecha às 8, 9 horas da noite, e as pessoas saem às vezes do trabalho mais tarde, então elas podem ir às estações e ainda poderem comprar as coisas. Então, nesse sentido, ela passa a ser um ponto importante na vida das pessoas. Para se ter uma ideia, nós temos 82 milhões de pessoas, e a população da Alemanha, por dia nós temos 19 milhões de pessoas nas nossas estações. A cada quatro dias, a população da Alemanha inteira está nas nossas estações. Só que, desses 19, somente 7,5 milhões pegam o trem. Então, vocês veem que as estações passam a ser, como elas estão no centro, com um valor histórico enorme, elas passam a ser um ponto... As pessoas vão visitar o parlamento e vão visitar a estação central, porque tem valor histórico, porque é bonita, porque foi feita de uma forma convidativa e atrativa para as pessoas. Então, a gente, focando no cliente e nos nossos usuários como clientes, a gente tem um retorno, que é a presença deles no nosso sistema. Porque a gente já tem essas pessoas cativas que já estão dentro do nosso sistema, então, vamos agregar valor ao caminho deles de casa para o trabalho, todo dia, ou ir para a escola, que eles... E a gente tem esse retorno. Então, a gente hoje... E a gente se tornou o terceiro maior operador de shopping da Alemanha ainda. Foi interessante. E temos os edifícios garagem. Eu estava falando que... Você imagina a dificuldade que é tirar um alemão de casa que tem um carrinho nacional, que é a Mercedes, BMW, Audi, Porsche, e fazer ele... Deixar o carro em casa e pegar um transporte público. Então, realmente, você tem que oferecer, então, um transporte público que seja integrado. Por isso, a grande responsabilidade das autoridades metropolitanas para a gente não ter que sair de um ônibus e pagar um bilhete, depois ele entra em um trem, pega outro, passa no VLT, paga outro bilhete. O passageiro, o usuário, só vai deixar o carro dele em casa quando ele tiver uma facilidade de ter uma grade horária integrada de transporte, de ter um sistema tarifário e de ter um bilhete só em que ele possa comprar, inclusive, com o seu celular e poder entrar ali e entrar em um transporte público e entrar em um ou outro modo de transporte de forma integrada e eficiente para ele de casa para o trabalho. Então, esse é o ponto. E, por último, a gente tem a DB Energi, que é uma empresa nossa de energia, porque a gente é o quinto maior consumidor de energia elétrica da Alemanha, como pessoa jurídica, e a gente produz a nossa própria energia. Próximo, por favor. Então, a visão nossa, e aquele ciclo, ele mostra exatamente a nossa visão não é só olhar como é que eu vou daqui da Assembleia para a Praça da Estação, de trem, ou como é que eu levo a carga, por exemplo, uma carga de uma indústria até um porto. A visão nossa é como é que eu trago a carga, os insumos que a indústria precisa de onde quer que seja do mundo até essa indústria aqui em Minas, eu faço o beneficiamento e depois eu exporto isso para os outros estados, para a Breda de Minas, para os outros estados e para o mundo. Então, a visão é de uma logística integrada e multimodal. Como é que eu faço isso? Utilizando a otimização melhor que cada modo de transporte pode oferecer, porque não tem, não existe esse negócio de falar que a ferrovia é melhor que a rodovia ou a rodovia, ou o caminhão é melhor que o trem. Cada transporte tem a sua importância, onde os caminhões têm uma função, eles são flexíveis, eles fazem, o objetivo do caminhão é fazer transporte porta a porta, então ele sai da indústria, traz carga e leva para quê? Para uma plataforma logística. Ali consolida, vários caminhões trazem de várias indústrias, coletam isso em uma plataforma e dali pega e coloca-se em um trem. Por quê? Em um trem ou em um navio, para fazer uma cabotagem, um navio nos rios brasileiros e de Minas. Por quê? Porque a função de ferrovia é uma função de meio, é um transporte que é fixo, de alta capacidade e não tem trânsito, não tem... Como é que fala? Fica parado no... Obrigado. No congestionamento. Então, não tem congestionamento. Então, com isso, a gente consegue um volume enorme de transporte, de containers, de trens, de A para B. Só que eu não consigo levar em cada indústria. Eu preciso daí para voltar de novo em uma outra plataforma logística para depois eu preciso novamente do caminhão para me fazer a última porta a porta, de forma segura, eficiente. Então, e aqui em Minas e no Brasil, a gente só vai conseguir atrair e desenvolver a ferrovia quando a gente criar as plataformas logísticas, porque, senão, a ferrovia vai continuar sem demanda, porque a ferrovia vai continuar, se ela não conseguir, se eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, nem no futuro, chegar com a ferrovia em todas as indústrias aqui em Minas para captar carga. Então, nós vamos sempre precisar do caminhão, mas o que a gente precisa é de plataformas logísticas para permitir exatamente essa integração, esse transbordo da carga do rodoviário para o ferroviário para a gente conseguir a logística eficiente. Próximo, por favor. Essa figura, então, ela mostra exatamente que a receita da DB em 1994, ela saiu de 14 bilhões de euros, aproximadamente 70 bilhões de reais para 180 bilhões de reais e o déficit foi de menos 3 bilhões de euros para mais 2 bilhões de euros. Por favor, a próxima. Pode passar agora mais algumas. Porque ali, eu vou deixar isso aqui para vocês depois para verem com calma, mas só está mostrando um pouco do que eu já falei. Pode continuar? Agora, pode parar aí. E nós, eu represento o grupo Deutsche Bahn e uma empresa chamada Deutsche Bahn International. A gente é um braço, é um braço estratégico que foi criado em 1967. É uma empresa de transferência de know-how que foi criada em 1967 em 50% da Deutsche Bahn e 50% da Deutsche Bank. O objetivo era levar o conhecimento de multimodalidade, de integração logística, de mobilidade da Alemanha para o mundo. Um dos primeiros projetos que a gente fez no mundo foi o plano diretor de mobilidade do Rio de Janeiro, de 1967 a 1969, que deu origem ao metrô do Rio de Janeiro, junto com a Rortif, que é uma empresa alemã, e junto com a Montreal, que era uma grande empresa de engenharia brasileira. E o mesmo grupo trabalhou de 1969 a 1972 no plano diretor do metrô de São Paulo, que deu origem ao metrô de São Paulo também. Então, ali, o Brasil, a presença da Deutsche Bahn aqui no Brasil é de mais de 50 anos. é uma presença alemã já no Brasil. Nós temos mais de mil empresas aqui alemãs no Brasil. E o Brasil é um país muito importante e estratégico para a Alemanha. Essa empresa, a DB International, o objetivo é exatamente a gente ir. E a gente tem desenvolvido projetos nos últimos tempos, que eu vou falar um pouquinho. Quando a gente veio para cá em 2009, eu trabalhava para a DB, eu disse que morei 12 anos na Alemanha. Eu fui para lá estudar, eu acabei indo para o mercado de trabalho alemão. E, em 2009, a Deutsche Bahn me chamou para a gente avaliar, abrir um escritório aqui, porque, até então, a gente só tinha feito projetos aqui no Brasil, mas nunca um escritório. E era numa época em que tinha a possibilidade de fazer o Tavio, o trem de alta velocidade Rio-São Paulo, vários projetos de ferrovias. Então, a gente veio e acreditamos aqui no país. E aí veio a crise. Eu brinco que a gente ficou três anos para convencer o Conselho da Alemanha a abrir um escritório aqui e depois fiquei cinco anos convencendo a não fechar, porque a gente passou por uma crise muito difícil, uma crise financeira difícil, um problema de corrupção muito difícil aqui, mas a gente acreditou no Brasil e a gente está aqui hoje e a gente resolveu ajudar mais o Brasil trabalhando no que a Alemanha pode mais oferecer, que é em questão de planejamento. então, a gente começou a trabalhar e a fazer projetos de planos diretores aqui no Brasil para ajudar o Brasil já a fazer, a começar já do início a escolher projetos, não porque um político decidiu fazer uma ponte ali, um BRT, um VLT, ali a gente tem VLTs aí hoje que não são, que não foram efetivados, tem uma linha 17 lá em São Paulo que hoje é um monotrilho que até hoje não liga até o aeroporto de Congonhas, temos o VLT de Cuiabá hoje que os trens foram comprados e ainda está lá, até hoje começou a construção e não foi para frente, então não é só a rodovia ou a ferrovia no país, a gente tem problemas em toda a infraestrutura pela forma de se começar projetos aqui tão facilmente e a gente tem que ter um grande cuidado porque hoje o dinheiro ele é pouco, ele é escasso, então eu gostaria de compartilhar com vocês como a Alemanha seleciona projetos de infraestrutura, por favor, pode passar mais uma vez, e mais uma, e mais uma, e mais uma, pronto, esse gráfico depois vocês vão poder ver também que vai ser distribuído, ali mostra a posição da Alemanha como o ranking do Banco Mundial de Eficiência Logística, do Índice de Performance de Eficiência Logística. O Brasil está ocupando a posição de 55º e a Alemanha a primeira posição, até a frente de países aí como os países asiáticos, como China, Hong Kong, Singapura, Holanda, Estados Unidos, exatamente por ter uma visão integrada, uma visão de multimodal, uma visão eficiente, os trens de carga de passageiros, eles têm que ter grade horária, a carga, ela precisa se movimentar para a gente ter mais volume, para a gente ter dinâmica, para a gente ter uma redução, um frete mais barato. Pode passar, por favor. e eu vejo isso, o Brasil ocupando a posição 55º, eu vejo isso como uma oportunidade que a gente tem aqui com a Assembleia, com o Grupo Proferrovias, de colocar que o Brasil ganhe posições, que Minas, que tem uma grande importância na indústria, é um Estado com uma população enorme, é um Estado com maior rede rodoviária do Brasil, com três ferrovias muito importantes, Vale, Verli e MRS, que são muito importantes, que exportam grande parte dos nossos produtos aqui mineiros, de heavy haul, ou seja, de cargas como minério e grãos, mas que agora estão mirando com essa nova visão das ferrovias aqui do Brasileiras, a MS, da VLI, de também transportarem carga geral, o que é muito importante, e isso é muito importante, o apoio de vocês para isso. Nós temos que ter carga geral sendo transportada com containers, mercadorias de valor agregado sendo transportadas por containers também na ferrovia para ajudar esse caminho, porque Minas é muito extensa, Minas é do tamanho da França, e a Alemanha é um pouquinho maior do que o Estado de Minas, e nós temos na Alemanha, eu não sei quantas plataformas logísticas rodoferroviárias se tem em Minas, mas, eu não sei se alguém sabe aqui, mas não deve ter, não acredito que tenha 20 ou 30 funcionando como rodoferroviário aqui em Minas, na Alemanha nós temos 150, exatamente, para exatamente a gente poder em qualquer lugar da Alemanha você conseguir transferir carga da rodovia para a ferrovia e da ferrovia para a rodovia. Por favor, vamos continuar? E aqui ele mostra um pouco próximo, uma palavrinha, aqui agora é aula de alemão, então, eu começo a falar aqui, e ali a gente tem uma figurinha do lado direito que é a capa do Bundesverkehr Wegeplan, é uma palavrinha que significa Bundes é alemão, é federal, Verkehr é transporte, Wege é caminho, é infraestrutura, e Plan é plano, acho que o plano deu para a gente saber. Isso nada mais é do que o plano diretor de infraestrutura de transportes da Alemanha. Esse plano, e está escrito ali, ele é um plano com uma visão de Estado, não é uma visão de governo, não é uma visão política, e já começa pelo tamanho e a duração desse plano. A vigência dele é de 13 anos, não é de 4 anos, então, se a Angela Merkel está lá hoje, ela já anunciou que em 2021 ela está saindo, o próximo chanceler que entrar ele não vai poder tirar ou colocar outros projetos ali, ele tem que seguir o plano. O importante é fazer o plano e seguir o plano. Investidores do mundo inteiro e hoje tem mais dinheiro no mundo do que projetos e oportunidades de negócio, eles olham para o Brasil, mas olham para a China, Índia, olham para as Arábias, olham para o Chile, para os nossos países vizinhos, para o Peru, que são países que estão hoje mais organizados, mas o Brasil é um país que ele tem, número um, a gente tem recursos naturais, nós temos um povo que é muito hospitaleiro, não temos dificuldade de religião para se adaptar como alguns países têm, não temos dificuldade com o clima, aqui tem a hospitalidade, aqui falando para mim, a hospitalidade mineira com esse cafezinho, com pão de queijo aqui, atrai qualquer estrangeiro e a gente tem o que é mais importante, nós temos uma demanda reprimida enorme por transporte e por logística eficiente de várias empresas aqui lutando para sobreviver e que se tiver uma logística mais eficiente, essas empresas vão ter mais competitividade, vão investir mais e expandir e a mobilidade com uma mobilidade que não atende hoje as pessoas, por isso que as nossas ruas aí estão cheias de automóveis, então a gente tem demanda que é o que o investidor olha, a receita dele vem exatamente da demanda de cargas e passageiros, a gente tem uma demanda reprimida, temos carência de infraestrutura, tem muita coisa ainda para se construir aqui, temos uma taxa de retorno que o Brasil oferece, que poucos países no mundo oferecem, os países europeus, Japão e Estados Unidos, eles têm uma taxa de juros ali de 1%, a gente consegue aí taxa de retorno muito superiores, então aqui a gente consegue taxa de retorno que fundos de investimento e fundos soberanos aqui, eles acham o mercado brasileiro muito atrativo, só que o investidor ele olha duas coisas nas oportunidades de investimento, ele olha oportunidade e a gente tem e olha risco, é onde ele para e o risco, alguns dos riscos e é por isso que eu gostaria de mostrar um pouco desse plano, ele para exatamente por isso, se ele chega aqui hoje e fala qual que é o plano de mobilidade, o plano de transporte de Minas hoje, a gente não tem, qual que é o pipeline, são os projetos de Minas, de ferrovias, de plataformas logísticas daqui dos próximos 10 anos aqui em Minas, a gente ainda não tem de uma forma com a TIR, esses programas já estão na PPI, lá no governo federal, então o metrô de BH a gente já tem, não tem ainda porque a CBTU tem uma notícia boa ou uma notícia que é uma notícia interessante que a CBTU vai ser privatizada e com isso Minas pode trazer a CBTU e pegar o metrô de Minas Gerais e tentar ver um modelo de concessão pública, privada para que finalmente tenham investidores aí interessados em transportar pessoas aqui no metrô de Minas, que tanto carecem, a gente tem uma cidade que tem 3 milhões e meio de habitantes aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que é o mesmo tamanho da maior cidade alemã que é Berlim, tem 3 milhões e meio de habitantes na cidade de Berlim, só que nós temos mais de 500 quilômetros de trilhos e milhares de quilômetros ali e milhares de linhas de ônibus ali lá em Berlim. então aqui tem uma demanda para a metrô por isso a importância de se organizar na autoridade metropolitana isso é um tema muito relevante e que vai trazer uma segurança e um interesse maior de investidores aqui em vir para Minas. Uma outra insegurança então a primeira insegurança é aí eu falo a nível de Brasil ou mesmo se Minas tem ou São Paulo aí ele chega em São Paulo chega no Rio e fala qual que é o seu plano o meu plano é esse são esses meus projetos aí chega no governo federal o governo federal fala outros projetos para Minas para Rio para São Paulo então a gente tem que começar aí eu vejo que eu peguei falar aqui tem muita oportunidade mas eu acho melhor ir lá para o Chile porque lá eles falam é um plano só é um plano que tem 15 anos aí 10 anos de duração e se eu voltar daqui a 5 anos vai ser o mesmo plano então a gente tem que ter um cuidado uma atenção em obedecer o rigor técnico que o investidor mundial hoje que o mesmo investidor hoje não é que uma economia global é um investidor um operador ele está olhando para uma oportunidade aqui em Minas como ele está olhando para uma mesma oportunidade lá na África do Sul então a gente tem que contar uma história para ele que seja consistente e que traga para ele uma uma tranquilidade que vai ser uma plataforma interessante aqui em Minas para se investir o plano de infraestrutura da Alemanha primeiro ele não faz distinção se é um plano de infraestrutura de logística ou de mobilidade de pessoas porque a rodovia passa carga e passa passageiro a hidro o aeroporto tem carga aqui no BH Airport que por sinal é um aeroporto que ficou excelente tem carga e tem passageiro e a ferrovia também em qualquer lugar do mundo tem carga e tem passageiro então a gente precisa ter a visão mas não é mas a gente precisa também ter um cuidado de como a gente vai tratar o tema de carga porque a gente tem operadores hoje de transporte de cargas Vale Rumo VLI MRS que hoje o governo federal não investe há mais de 20 anos não investe nada em ferrovias no Brasil então a gente não pode chegar e falar ao MRS a partir de hoje você vai ter que transportar passageiro também não é bem assim então a gente tem que ver o seguinte MRS Rumo Vale VLI aonde você tem através de estudos de vocês aonde tem capacidade ociosa na sua ferrovia é uma ferrovia que talvez não tem uma demanda hoje não tem transporte demanda hoje nessas ferrovias aonde que a gente pode pensar em uma visão diferente e ver se existe no estudo de demanda se existe capacidade também para transportar outros tipos de carga as próprias ferrovias hoje já estão olhando isso e se a gente pode transportar também passageiro mas de uma forma logicamente que respeite os contratos porque colocar passageiro hoje em uma ferrovia de carga o nível de segurança é muito maior porque se não hoje se acontecer um acidente em uma ferrovia são milhares são muitas pessoas que podem morrer então é um investimento que é maior para se adaptar a uma ferrovia de carga hoje já o transporte de passageiros como intensidades então tudo isso tem que ser feito uma cooperação com as operadoras hoje ferroviárias existentes porque elas estão fazendo investimento e a manutenção hoje na ferrovia porque o nosso governo o governo federal não faz mais investimentos então a gente tem que levar isso em consideração sim mas a gente tentar trabalhar em conjunto em forma conjunta de ver como a gente pode aproveitar melhor principalmente esses trechos de pouco tráfego o plano então se me permite doutor Gardino só para registrar a presença do deputado coronel Sandro conosco continue por favor muito prazer então ali aquele mapinha ali é o mapinha da Alemanha então eu falei um plano de infraestrutura de transporte da Alemanha esse plano se você puder passa para a próxima próxima página é um plano que tem oito fases que não dá para vocês ver em nenhuma e nem eu daqui mas como eu já li esse plano inteiro em alemão depois eu coloquei ele ali para vocês ele tem oito fases oito fases ali desse plano o primeiro deles é o seguinte o governo pega e tudo começa aonde? começa na demanda é a partir da demanda de origem e destino de mobilidade de pessoas e cargas é que a gente vai saber quanto de infraestrutura a gente precisa quantos trens a gente precisa quantos caminhões a gente precisa quantos ônibus a gente precisa para transportar os passageiros e cargas se a gente não faz nada de demanda e fala vou construir uma ferrovia assim sem olhar a demanda eu posso ter construído uma ferrovia que eu tenho uma capacidade de muitos trens mas na verdade a demanda é capacidade de 20 pares de trem 30 pares de trem por dia eu tenho uma capacidade de 5 o que eu vou ter? eu vou acabar largando essa ferrovia porque ela vai me dar prejuízo desde o primeiro dia e do contrário se eu faço uma ferrovia planejo uma ferrovia para 5 paro de trem por dia mas eu tenho uma demanda de 20 eu vou ter gargalos e ali a gente vai estar com uma ferrovia ali que não vai atender a essa demanda então é muito importante que o planejamento e o dimensionamento da infraestrutura do plano de investimento de infraestrutura aqui em Minas ele esteja absolutamente ele parta e seja aderente a minha demanda porque aí é que eu vou ter que eu vou conseguir uma eficiência e o retorno para o investimento do investidor do operador mesmo sendo o Estado e o retorno do investimento do interesse público de atender ao interesse público essa ferrovia e essa mobilidade então tudo começa com uma demanda de origem e destino e ali a matriz de origem e destino então o que se faz? se projeta isso para um cenário futuro porque a ferrovia é de longo prazo não dá para eu pegar e projetar uma ferrovia para daqui a cinco anos eu demoro muito tempo para projetar e depois para construir quando eu começar a operar essa ferrovia vai durar 30, 40 as concessões ferroviárias aqui no Brasil são de 30 anos então eu tenho que ter uma visão olhando lá na frente 2040 por exemplo depois que eu coloquei então eu projetei essa demanda origem e destino de cargas e passageiros para o futuro o que eu faço e o que a gente faz no plano da Alemanha a gente coloca simula toda a infraestrutura de transporte rodovia ferrovia porto aeroporto plataformas logísticas hidrovias no simulador a gente usa o que? usa os robozinhos para trabalhar para a gente porque eles são muito mais eficientes então a gente coloca a infraestrutura do jeito que ela está tem uma infraestrutura aqui que hoje essa ferrovia me permite andar com trem só a 5 km por hora porque são trilhos antigos são dormentes de madeira várias quebradas então não tenho segurança e várias restrições passo dentro de cidade e tenho que reduzir a velocidade tem várias PNs que são passagens em nível que não me permite acelerar tem problema de segurança invasão de faixa e tal então o que a gente faz a gente coloca todos esses probleminhas hoje as restrições para a gente ter o que? qual que é o estado atual dessa ferrovia? qual que é a faixa de domínio dessa ferrovia? quais são os problemas e a velocidade em cada trecho ao longo dessa ferrovia? ok depois aí olha as mesmas para a rodovia e tal depois o que eu faço? o projeto a demanda futura nessa infraestrutura atual aí de novo toda multimodal de todos esses modos o que eu vou ter em consequência disso? gargalo então eu vou ter pontos ali onde o volume que eu tenho futuro vamos olhar o anel rodoviário de Belo Horizonte é um lugar onde já existe um gargalo onde tem uma infraestrutura rodoviária que não atende mais você tem que expandir esse anel ou criar outras vias de acesso e aí você vai colocando mais vias de acesso ainda não vai resolver o problema então porque tem uma demanda reprimida então o que a infraestrutura vem com esse plano? ela vem o que eu vou fazer? eu saio de um nível de serviço muito baixo onde eu tenho gargalos e nenhum transporte de cargo passageiro caminhão ônibus automóveis e trens ele precisa estar tendo dinâmica ele precisa estar rodando para a gente ter eficiência se ele está parado a gente está perdendo dinheiro todos os empresários operadores de caminhões de ônibus setor rodoviário ferroviário vão perder vão perder dinheiro então com isso a gente precisa então criar uma infraestrutura de uma forma que atenda e que preveja já no futuro uma uma infraestrutura eficiente então eu chego com essa simulação e encontro os gargalos e aí o que o governo na Alemanha faz? é uma área de consultação em que ele pega o governo democrático como o Brasil então o que ele faz? bom, agora é um período em que eu quero recolher e captar e absorver propostas de projetos de infraestrutura e aí ele recolhe de todos os estados ou seja, municípios como aqui Teoflotone de estados a Alemanha tem 16 estados do governo federal e do setor privado então ele recolhe o estudo atual da Alemanha ele é 2018-2030 dois mil projetos foram sugeridos dois mil projetos foram sugeridos ali para o plano aí o que o governo faz? ele faz primeiro uma prova de viabilidade técnica, econômica financeira e ambiental é um EVTE só que o modo dele já de selecionar e de tirar e de selecionar os projetos que ficam e de excluir os projetos que saem é que é um modo bastante interessante por quê? primeiro todo projeto e por isso que a visão do sistema e da origem e destino o que ele precisa agora? eu preciso selecionar quais são os projetos que foram sugeridos que vão ser a melhor solução para os gargalos que eu tenho então primeiro se tiver dois projetos uma hidrovia e uma ferrovia passando em paralelo uma hidrovia e uma rodovia em paralelo eu tenho que escolher qual daqueles resolve melhor a minha restrição e o meu gargalo da manhã e um eu tenho que excluir e tenho que ficar com o outro então a solução e a escolha dos projetos ela é definida não por uma questão quem tem maior interesse político aqui ou ali mas é uma solução baseada num rigor técnico uma solução técnica para ver qual que é a solução que se tiverem duas competindo e aqui a gente tem muito isso no Brasil o prefeito quer uma solução o governador de outro partido quer outra e aí a gente fica sem os dois ou então a gente tem uma que não tem aceitação política e a gente fica sem fazer então com isso a gente precisa então ter então um dos pontos é se existem dois dois modos duas soluções conflitantes a gente vai olhar aquele que responde melhor tecnicamente a solução daquele gargalo e o segundo ponto importante é a chamada TIR econômica a TIR econômica é o retorno para o interesse público então em cada projeto de infraestrutura é visto ali quais são os índices ali que são importantes para o interesse público então por exemplo quanto aquele projeto de ferrovia ou de rodovia a expansão daquela rodovia por exemplo ou de uma ferrovia vai representar nível de criação de emprego redução do tempo de casa ao trabalho de pessoas redução do custo logístico aumento da eficiência logística a gente tenta monetizar esses fatores redução de emissões hoje em dia a gente tem fundos de investimento mundiais e muitos deles estão indo nessa tendência que só investem em projetos que são sustentáveis então projetos que tem alto nível de emissão diesel nem passam e já sai da carteira deles nem entra na carteira de análise então projetos ferroviários que você mostra a sustentabilidade desse projeto a redução de emissões com ele o impacto disso a questão que está sendo tão em pauta agora no mundo que é a questão do meio ambiente agora isso hoje está sendo levado em consideração mais do que nunca mas também aspectos de competitividade então se não tiver uma tira econômica na Alemanha ou seja se isso não trouxer um retorno pro econômico pro interesse público esse projeto também é excluído e aí dos dois mil projetos nesse plano que foi avaliado na Alemanha mil já foram excluídos sobraram mil esses mil projetos então aí entra numa outra fase ali que é a matriz multicritério de priorização dos projetos então ok eu tenho agora mil projetos eu tenho 13 anos como é que agora eu vou distribuir esses projetos ao longo desses 13 anos então aí que a gente entra essas matrizes a gente tem peso pra cada fator fator produtividade eficiência logística fator produtividade das pessoas menos tempo de casa ou trabalho se é um projeto por exemplo que é um projeto no Greenfield ou seja um projeto que tem que ser construído novo uma ferrovia nova esse projeto perde muito muito ponto vai lá para o final da fila se não for excluído porque fazer projetos novos abrir mais rodovia construir mais rodovia do zero construir ferrovia do zero você tem dois problemas hoje problema ambiental então a gente vai ter que tirar a área hoje licençamento ambiental que dura anos doutor Gardini só um momento por favor não só para registrar com muito prazer a presença dos alunos do oitavo e nono ano da escola estadual coronel Francisco Rola do município de São Domingos do Prato estão ali os nossos alunos são muito bem vindos pois não mas tem outra escola também escola estadual coronel José Gomes do distrito de Teixeiras de São Domingos do Prato muito bem vindos vocês estão na Assembleia Legislativa no Plenarinho 4 e na Comissão de Ferrovias do Estado de Minas Gerais estamos ouvindo o doutor Gustavo Gardini da Deutsche Bahn são as ferrovias da Alemanha muito bem vindos as alunas os alunos e também as professoras e professores retorno a palavra ao doutor Gustavo Gardini Guten Tag Lieben Freude alles gut muito obrigado está vendo é uma saudação em alemão olá turma tudo bem a todos olá gente dá umas boas-vindas para ele aí cadê o entusiasmo obrigado é um prazer ter vocês aqui e um privilégio ter vocês aqui a gente está falando aqui sobre logística e mobilidade sobre trem negócio que aqui em Minas tem muito negócio do trem para cá trem para lá então voltando a gente precisa então de priorizar então dos mil projetos eles precisam estar priorizados e aí a gente tem peso e é definido os fatores de acordo com as estratégias políticas e econômicas e financeiras também para a gente atrair investidores a gente sabe que Minas hoje a gente está a gente tem uma a gente está com um problema de de caixa aqui no governo então a gente precisa ter soluções criativas precisam ter projetos bem formulados que logicamente que a gente consiga atrair investidores privados com dinheiros privados para investir e fazer um melhor serviço e oferecer o melhor serviço público de carga e de passageiros para o nosso estado para a gente a ferrovia ela é um indutor de desenvolvimento então a gente não pode pensar só eu vou fazer essa ferrovia por isso que a gente olha na Alemanha a tira econômica porque eu não posso olhar a ferrovia só quanto que ela traz de retorno para o investidor em dinheiro essa ferrovia do ponto de vista do estado ela vai gerar ela vai conectar melhor algumas cidades a portos a outros centros urbanos um centro de produção um centro de consumo então empresas ali vão se instalar no entorno das ferrovias pessoas vão começar a se a morar no entorno dessas ferrovias Minas Gerais várias cidades nasceram através das ferrovias que foram utilizadas no início para o transporte de café e depois as pessoas foram se instalando porque você já tem um caminho para levar pessoas de A para B então ali foram instaladas também indústrias comércio e pessoas foram também mudando para esses lugares então com isso a tira econômica é importante então na priorização a gente coloca então na Alemanha dividiu-se esses mil projetos em 13 anos distribuiu-se e aí que vem alguns fatores muito importantes depois é feita uma consulta são consultas públicas como a gente tem aqui são consultas públicas que a gente faz no processo legislativo e ali são feitos com a comunidade com associações com os governos representantes de governo estadual federal e os municípios aí a gente pega os projetos então o pipeline de projetos ou seja o hall de projetos mil projetos esses projetos distribuídos em 13 anos que é o tempo e também o valor no caso da Alemanha então são mil projetos 13 anos 1.3 trilhões de reais de investimentos aprovados são 100 bilhões de reais por ano sendo investidos num país que é 26 vezes menor do que o Brasil em que muita coisa já está pronta mas o objetivo ali é a Alemanha para ela manter o seu estado de uma das maiores a maior economia da Europa uma das maiores economias do mundo e manter o seu nível de eficiência logística de mobilidade ele não pode deixar e parar de investir no que ele tem então tem que melhorar ali o que tem então esses mil projetos 270 bilhões de euros o que eles fazem aí a gente traz a segurança jurídica isso depois de ter passado pelas consultas ele vai para o parlamento alemão para o Bundestag e para o Bundesrat que é como se fosse um congresso e um senado e é aprovado como lei o pipeline o portfólio de projetos selecionados o plano esse orçamento ele é aprovado em forma de lei isso você traz então o executivo não tem autonomia ele faz o plano e submete o plano de desenvolvimento no legislativo isso então o executivo enquanto ele faz o plano de uma forma técnica ele seleciona os critérios técnicos depois logicamente ele passa para o legislativo porque nas consultas públicas a sociedade pública e privada eles são consultados então tem projetos que não passam tem projetos que passam tem outros e depois ele é submetido logicamente ao parlamento alemão que tem que aprovar e aprovando isso vira lei e virando lei você tem o que? a segurança jurídica que esse plano ele vai ser ele está blindado por 13 anos e aqueles projetos não importa qual político entrou saiu gostou não gostou são aqueles projetos a cada 5 anos existe uma atualização desses planos por quê? porque o mundo hoje está mudando de forma muito rápida então a gente tem que considerar que hoje a gente tem drone tem um comércio eletrônico como a Amazon que muda muitos contextos de comércio comércio por internet muda muitas coisas em que a gente tem que se adaptar e para e depois de aprovar esses projetos tem também cada projeto para que ele seja implementado tem que ter também os ajustes ou mudanças ou novas leis implementadas para que aqueles projetos possam ser implementados por exemplo se a gente precisa para colocar talvez um metrô de Belo Horizonte ou para colocar uma nova ferrovia de passageiros aqui em Minas de trem regional trem intensidade hoje a gente não tem marco regulatório de transporte passageiros nem no Brasil nós precisamos então criar uma lei capaz de tornar possível que aquele projeto que está ali previsto com orçamento como lei que ele tenha toda a possibilidade para ser implementado porque senão o investidor fala ok esse projeto está aqui tem orçamento mas eu não tenho um marco regulatório uma estrutura legal para que eu possa implementar então eu tenho risco jurídico então eu não invisto então é esse o executivo legislativo eles tem que cooperar aí para que a gente tenha só um parênteses doutor Gustavo tanto que é diferente aqui né aqui a gente aprova o orçamento e entrega o orçamento para o executivo ele faz o plano executa o plano o máximo que nós temos aqui é uma prestação de contas que é vinda né que é bem vinda no legislativo mas não é uma obrigatoriedade ele executa de forma autônoma não tem isso que o senhor fala que é esse plano de execução ser aprovado e daí inclusive por isso que lá é política de estado e não de governo porque aquele investimento ele é lei ele não é um ato de governo exato porque cada governo baseado em cada interesse agora eu quero fazer mais eu quero fazer mais mais rodovia eu quero fazer mais ferrovia não é fazer mais rodovia mais ferrovia eu quero fazer eu quero ter mais eficiência então qual ferrovia que eu vou precisar fazer qual rodovia que eu vou precisar fazer porque você não pode deixar um e fazer o outro porque senão o sistema fica capenga porque a gente não consegue se a gente não tiver uma ferrovia funcionando e uma rodovia funcionando e uma plataforma logístico conectando a gente não sai a rodovia pode sair mas aí a ferrovia fica capenga porque não tem a ferrovia aí vai tudo de caminhão ou então vai tudo de trem e aí a gente tem as estradas aí cheias de caminhões ou cheias ou os trens ali com o problema de 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 falta de interesse ali de ter mais mais demanda para o trem e de ter mais investimentos para que aqueles aquelas ferrovias e tem tantas hoje no Brasil que não tem demanda hoje isso não é então usado da melhor forma então a gente tem que usar os ativos que a gente tem que são muitos ainda e a gente tem muita ferrovia ainda de uma forma melhor então vocês aqui da assembleia o governo de minas as operadoras ferroviárias e as rodoviárias e os operadores rodoviários logísticos tem que trabalhar em conjunto para fazer um plano de estado para Minas Gerais bom finalmente então o que esse plano traz é exatamente a estabilidade porque quando você fala de quatro anos quatro anos não dá nem para começar mexendo em uma ferrovia quatro anos eu não consigo fazer nenhuma ferrovia quatro anos eu não consigo male male fazer uma duplicação de rodovia então a gente tem que sair e parar com essa visão de bom vamos inaugurar começo de obra a gente precisa trabalhar para executar e entregar obras de infraestrutura numa visão de integrada e eficientes que vão ser realmente um marco para a população e para isso quando a gente fala de uma visão de 13 anos porque 13 quatro anos você imagina se começar aqui em Minas Gerais uma evolução e fazer um plano aqui para de ferrovias aqui mas o plano é de quatro anos nenhuma indústria vai se instalar aqui em Minas porque ele vai falar ok eu instalo aqui quatro anos e depois e depois desses quatro anos o que eu vou fazer então até eu investir para colocar montar a minha indústria o Brasil não tem mais indústria de trilhos doutor Gardini as professores tiveram dificuldade de tirar os alunos todos interessados gostaram muito e agora por fim conseguiram levar São Domingos do Prato é uma boa viagem não é? vamos de trem para São Domingos como é que é? vamos de trem? por favor continue obrigado tchau tchau então quando a gente fala de uma visão de dez anos de uma visão de um plano de longo prazo de dez anos de quinze anos e a gente tenta trabalhar nisso a gente consegue atrair novas indústrias porque elas vão apostar em investidores que eles vão falar olha eu vou para o Brasil vou para Minas porque eu tenho um plano de longo prazo e a história é a mesma por final agora eu queria dar dois exemplos de projetos onde a gente já está implementando essa metodologia para que a gente possa vislumbrar e depois discutir um pouquinho sobre como é que a gente pode queria ouvir de vocês como é que a gente pode melhorar os projetos aqui em Minas por favor a próxima nós estamos fazendo ali um mapinha de São Paulo é a macrometrópole paulista esse é um projeto que é foi contratado pelo é uma contratação pública de um estudo financiado pelo BID Banco Interamericano de Desenvolvimento para o governo de São Paulo esse é o projeto hoje é um projeto de infraestrutura de transporte transporte logística multimodal de longo prazo é o projeto hoje mais importante do ponto de vista de planejamento de longo prazo do país para vocês terem uma ideia ali foi feita uma concorrência eram 23 consórcios com 46 empresas do mundo inteiro a gente teve uma felicidade de ganhar com outras empresas brasileiras e começamos há um ano esse projeto e qual que é a visão? ali aquele pedacinho ali nós temos 20% do território de São Paulo mas nós temos ali uma população de 35 milhões de habitantes acho que Minas tem essa população 21 21 é a população do Canadá o PIB da Bélgica o 25º PIB do mundo temos 500 milhões de toneladas ali nessa região o objetivo ali é hoje 100% de carga e de passageiro ali das cidades ali no entorno Campinas Sorocaba São José dos Campos e de Santos vão hoje em 10 rodovias para São Paulo é uma pressão enorme o que que ocorre como consequência existe hoje um engarrafamento e um sistema um colapso hoje se São Paulo não fizer nada nos próximos 10 anos para literalmente essa 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 macrometrópole então esse estudo foi contratado no objetivo do seguinte como é que a gente pode e a nossa proposta da Deutsche Bank como líder desse consórcio foi como é que a gente pode sair de um transporte 100% rodoviário e onde as rodovias não tem mais espaço tem mais área para crescer mas se crescer vai colocar mais caminhão mais mais ônibus e vai ocupar e vai entrar no mesmo congestionamento mas como é que a gente pode sair de uma estrutura 100% rodoviária onde o rodoviário também está perdendo dinheiro é ineficiente para uma para uma estrutura multimodal multimodal onde a gente possa ter trens de intensidade onde a gente tira automóveis ali das rodovias e trens de carga leve de containers para a gente tirar aquele volume de caminhões fazendo o transporte todo sempre nessas 10 rodovias enchendo as rodovias e ao invés da gente usar esses caminhões todos para sair e chegar em São Paulo todo dia nessas 10 rodovias a gente levar esses caminhões para os centros grandes de logística ali nas cidades de Campinas Sorocaba São José dos Campos vindo de trem para dentro da cidade é uma logística eficiente uma logística inteligente e de lá os próprios caminhões que estão em uma ponta e depois chegando nos centros de São Paulo e distribuir essas cargas até as drogarias e supermercados e supermercados da cidade então com isso a gente não vai nunca mudar o protagonismo da rodovia a Alemanha também é um país estritamente rodoviário o modo rodoviário domina mas a ferrovia ela ajuda aonde ela onde faz sentido a utilização da ferrovia então ela vem para aliviar e permitir que a gente consiga mais capacidade no sistema como um todo próximo por favor então essa é a visão do que a gente está focando é a visão de corredores corredores logísticos corredores de trens intensidades a gente está fazendo um projeto o início dos estudos ali do trem intensidade de São Paulo Campinas que vai ser um marco no Brasil para começar a gente ter trem intensidades aqui no Brasil trem de passageiros aqui eficientes o ferro anel ali de São Paulo também é um dos temas próximo e esse projeto vai ser concluído daqui a um ano esse outro é um projeto que a gente já entregou em 2015 é o PELC é o Plano de Estratégia de Logística e Carga de todo o estado do Rio de Janeiro pode passar ao próximo ali só registrar a presença do prefeito de Recreio ex-deputado estadual José Maria André de Barros está interessado em tirar a bauxita lá de Recreio e levar para o Porto maravilha ali também como vocês veem em várias cores ali a gente trata corredores são corredores logísticos então é rodovia ferrovia plataforma logística e Porto passa a próxima transparência mais uma e ali não dá para ver agora mas nós estabelecemos 12 plataformas logísticas ali para o estado do Rio de Janeiro para ajudar a garantir e a gente atingir a alcançar essa multimodalidade próximo e aí eu queria mostrar um pouquinho a estrutura na Alemanha alguns casos interessantes pode passar esse aí é o Porto de Hamburgo o Porto de Hamburgo é o maior porto com a operação ferrovia Porto do Mundo pode passar mais ali são ligações ferroviárias desde o Porto de Hamburgo que tem 200 viagens ali de trem por semana ao Porto de Hamburgo se a gente olhar esse mapinha aqui eu olho para o mapa da Europa e logicamente a gente tem uma pelas dimensões do Brasil é como eu vejo a Europa como o Brasil e Minas é um estado que eu vejo uma analogia de Minas está para o Brasil como a Alemanha está para a Europa por quê? para você ir da Escandinávia do norte da Europa para o sul da Europa você precisa passar pela Alemanha a mesma coisa em Minas você passar do leste ao oeste da Rússia dos países do leste europeu para o oeste europeu precisa passar para a Alemanha aqui em Minas nós temos a gente não tem acesso ao mar mas nós somos a porta de entrada dos maiores portos do Brasil no Espírito Santo no Rio de Janeiro em São Paulo para todo o interior do Brasil e a gente precisa conseguir deixar de ser só um estado de passagem e a gente conseguir que as mercadorias e o valor agregado permanecem em Minas Gerais para isso um dos grandes objetivos disso pode passar a próxima mais uma e mais uma e mais uma e outra aí o grande objetivo é a gente conseguir colocar plataformas logísticas e por isso eu citei que a Alemanha tem 150 exatamente para a gente conseguir que a gente nas plataformas logísticas é onde a gente consegue que o valor agregado a carga ela permaneça aqui no estado a gente tem plataformas logísticas por exemplo um navio que chega de containers por exemplo no porto de Hamburgo ele demora do navio ele vai ou para o barcaço e vai para o cabotagem em outras áreas para a da Europa ou ele é colocado em caminhão em áreas próximas ali a Hamburgo até 300 quilômetros ou então ele é colocado em trem e vai a áreas ali mais longínquas ele vai para a República Tcheca vai para o sul da Alemanha vai para a Holanda para a Polônia passando pela Alemanha e o que que se faz se coloca rapidamente isso esses containers no trem esse trem vai por exemplo para Munique está a 950 quilômetros de Hamburgo de trem então ele sai de lá vai todinho e ele só faz o desembaraço em Munique está a 950 quilômetros ali tem zona doaneira então acho que Minas Gerais precisa conversar com a Vecente Federal a gente precisa ter a área de Clia Redex aqui dentro de Minas Gerais nós temos área para isso porque o Porto de Santos ele não consegue mais aportar a área de alfândega lá dentro quando a gente fez um estudo para Santos em 2011 uma média o container precisava de 17 dias de média para ser liberado só da Receita Federal lá dentro de para desembaraço de um container dentro de Santos hoje está em 11 dias de média na Alemanha são 6 horas a eficiência logística ela está aí por quê? porque tudo é feito lá é tudo concentrado em Santos então o que a gente precisa trazer? a gente precisa criar a plataforma centros logísticos aqui com a Receita Federal aqui dentro com um condomínio logístico em que várias empresas se instalem ali e a gente tem a indústria e todo o suprimento aqui e dali você faça então o desembaraço desses containers aqui dentro e com isso você permite que essas plataformas logísticas elas têm um ganho que é um ganho não operacional que não é só a Receita do frete mas aqui vai ser um ganho imobiliário de várias empresas logísticas e armazéns que vão ter interesse de se instalar e investir nesse tipo de transporte porque aqui já está em meio caminho de cargas que vão atravessar Minas e vão para o interior do Brasil então esse é um dos temas importantes para isso Próximo, por favor Mais um Aqui é um exemplo de uma empresa do grupo do Echeban o próximo slide chama-se Transfrart é a maior operadora multimodal da Alemanha uma das maiores da Europa Essa empresa hoje ela já está em um nível de transporte de cargas porta a porta porque o transportador o dono da carga o que ele quer? ele quer que a carga dele saia da indústria dele e vá entregue a todos os clientes de uma forma segura mais barata mais rápida e eficiente para isso o grupo Transfrart da DB o que a gente tem hoje? A gente tem frotas ali de caminhões a visão integrada nós temos plataformas logísticas e a gente compra capacidade da ferrovia o que a gente põe? a gente coloca isso tudo toda essa capacidade que a gente tem na internet e o dono da carga na internet ele clica ele fala bom, eu tenho essa carga aqui de peças de motores de carro por exemplo a Fiat está aqui e eu tenho que distribuir em 15 cidades aqui ou então em 40 postos onde eu tenho que entregar reposição de peças de autopeças aí em Belo Horizonte por exemplo o que ele faz? ele mesmo ele monta na internet o porta a porta qualquer combinação de modo de transporte rodoviário plataforma logística aí outro trem depois plataforma logística entrega na porta ali nesses 40 pontos de entrega então você não precisa nem de uma área comercial para ficar oferecendo o caminho logístico dele está sendo oferecido hoje através do uso da internet próximo esse é uma plataforma logística em Bremen é a maior da Alemanha tem 150 empresas logísticas e indústrias instaladas ali 8 mil funcionários e aí o que você permite com isso? você permite cada empresa dessas 150 elas pagam praticamente um condomínio logístico e aí o operador logístico é um operador privado que fez o investimento em toda essa plataforma e ele opera essa plataforma rodoferroviária hidroviária também você permite ter equipamentos logísticos de muito mais alta performance do que se cada um fosse instalar o seu armazém perto de uma rodovia então com isso a gente consegue uma maior eficiência logística e multimodal e várias empresas tem interesse de se instalar nessas regiões e essas áreas que certamente em Minas Gerais tem várias dessas áreas aí em troncamentos de rodovias e ferrovias podem ser devem ser identificadas e são investimentos privados ali que trazem um ganho e uma redução do aporte público para que isso seja desenvolvido próximo esse é o ferroanel de Berlim ali tem três figuras ele é um ferroanel que tem carga e passageiro o passageiro no sentido horário e no sentido anti-horário e tem três plataformas logísticas ali operadas até pela Deutsche Bahn que fazem a logística urbana do de 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 a a a logística de mercadorias para os supermercados de varejo para a cidade de Berlim tá próxima pode passar mais uma é aqui mostra um pouco é a distribuição eu tava falando das nossas é dos edifícios garagem como forma de receitas não tarifárias e mais uma e essa estação central de Berlim que foi feita para a Copa do Mundo pode passar aí vocês veem são três andares de shopping center e oito andares de áreas comerciais no centro de Berlim é que hoje a tem a áreas em que a gente recebe uma receita muito significativa para ajudar a pagar o sistema de transporte de transporte do metrô e dos trens urbanos de Berlim muito obrigado finalizo aqui a minha apresentação e agora eu gostaria de dizer que eu acho que Minas na visão de ferrovia Minas precisa dentro para os investidores que estão aqui ligados diretamente a Minas Gerais e para os investidores que hoje estão ligados e estão vendo vão ao governo federal perguntam a PPI quais são os projetos aqui federais nós temos que ter projetos em Minas Gerais temos que ter projetos de ferrovia de plataformas logísticas de rodovias mas numa visão integrada num portfólio de Minas mostrando toda essa eficiência e o retorno de investimento que os investidores vão ter se investirem e acreditarem aqui nesses projetos está bem doutor Gustavo Gardini muito obrigado pelo seu tempo e essa exposição tão completa do trabalho que o senhor realiza e sua empresa também vice-presidente da comissão deputado Gustavo Mitter tem a palavra primeiramente é um prazer receber alguém com esse conteúdo aqui na nossa comissão venha somar muito eu tenho uma outra comissão agora às 16 horas e pedi a palavra para te parabenizar e isso nos dá várias luzes no fundo do túnel não é João? quer dizer que não seja o trem do outro lado é que nós temos salvação tem existem luzes aí no no final do túnel que que essa breve explicação sua me me abriu os horizontes também no sentido de que se o governo quiser nós podemos de alguma maneira iniciar né e essas 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 formas colaterais de de reativar um sistema econômico elas são extremamente bem vindas eu já tinha visto em alguns países mas não tinha raciocinado assim para a nossa realidade então parabéns volte sempre estou disponível nós como Deutsche Bank temos interesse em desenvolver em ajudar Minas a desenvolver o seu sistema multimodal logístico e de mobilidade temos amplo interesse a gente está aqui no Brasil e a gente acha que esses projetos devem ser desenvolvidos chamando os operadores de cargas operadores de ferrovias de rodovias aqui de cargas logística e trabalhar junto com o governo de Minas que é um governo um governo novo literalmente novo e daí desenvolver melhor a nossa infraestrutura com o apoio da Assembleia Legislativa que são vocês que depois vão trazer aprovando leis toda a tranquilidade e a a estabilidade jurídica para que mais investimentos venham para cá o seu pai é de Oliveira qual que é o nome mesmo é o Paulão 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 igual irmão do Silvio eu conheço muito o Paulão eu ia perguntar fora do vou lá para os outros lados da Alemanha e chego aqui tem um conterrâneo o Silvinho quase amigo amigo da família meu pai é ortopedista em Oliveira então nós temos algo a mais além do paixão pelos trens pois é paixão pelo pão de queijo cafezinho esse foi esse foi o encontro na estação de Oliveira deputada Marília Campos deputada muito bom saber que tem uma mulher aqui representando duas Ramila também eu quero ela para lamentar porque ela é uma autoridade aqui metropolitana que nós estamos muito interessados que a autoridade metropolitana no Brasil precisa sair cumprimentar o senhor doutor Gustavo por essa brilhante exposição que nos anima cumprimentar os nossos convidados os deputados Mila que assumiu a agência metropolitana o senhor disse palavras chaves que eu acho da maior importância primeiro o senhor disse da mobilidade poder induzir o desenvolvimento sustentável o senhor disse também que tem investidores interessados no Brasil e portanto em Minas o senhor disse de ter um planejamento que seja para além de um governo mas um plano de estado e o senhor disse também que os projetos de mobilidade no caso transporte sob trilhos na Alemanha ele compatibiliza o transporte de cargos e também transporte de passageiros então me deixa muito animada porque o que o senhor expôs aqui para a gente a gente tem debatido isso incansavelmente nessa comissão em um momento onde o governo federal quis antecipar as concessões fazer a antecipação das concessões eu tive oportunidade de renovar as concessões ferroviárias eu tive oportunidade de participar de várias reuniões plenárias e também a da plenária promovida pela ANE TNT motivo de renovação de concessão e eu queria dizer para o senhor que se na Alemanha está muito desenvolvido para a gente chegar a um estágio igual de lá nós vamos ter que trabalhar muito aqui porque o que que acontece nós questionamos inclusive o processo da renovação das concessões porque ele repetia o mesmo modelo anterior qual que era o modelo é que o transporte de cargas porque não existe transporte de passageiros praticamente sobre trilhos ele atendia a um único interesse o da empresa porque ele foi feito para transportar o produto das empresas e a concessionária se colocava nessa perspectiva então não serviu para desinduzir o desenvolvimento sustentável nem para transporte passageiro nem para transporte de cargas apenas de uma carga né então a gente vai ter que rever muito né aqui nós estamos lutando para que o processo de renovação das concessões beneficie Minas Gerais então estamos lutando por um plano sim né nós temos um plano de mobilidade feito pela agência metropolitana que vai ter oportunidade de fazer a exposição para essa comissão senhor Gustavo nós temos um ferro anel pronto passa em 22 cidades da região metropolitana ele é subutilizado para o transporte de cargas e não transporta um passageiro e senhor conhece Belo Horizonte senhor conhece a região metropolitana que é o caos na questão dos congestionamentos da péssima qualidade da mobilidade de da população da região metropolitana que o ferro anel poderia resolver perfeitamente isso trem de subúrbio que já existiu no passado poderia existir e não existe às vezes eu fico pensando que a gente está nessa luta tantos anos reivindicando que a 381 seja ampliada eu fico pensando será que precisa medo de ampliar será que se tivesse o transporte sobre trilhos precisaria de fato de ter essa ampliação da 381 nós estamos lutando há tanto tempo isso nunca acontece ou pelo menos integralmente não é como o senhor disse quando investe pelo menos nos trilhos você tira num projeto de mobilidade integrado não é e bom modernizado você tira muito o automóvel você tira muito a carga não é então nós estamos trabalhando muito nessa perspectiva que o senhor colocou aqui e nessa conjuntura querendo que o processo de renovação das concessões ele beneficie Minas Gerais beneficie o transporte passageiro beneficie o transporte de cargas que o recurso não vá para fora de Minas Gerais como estava previsto ir que ele fique em Minas Gerais para que a gente possa fazer planos e para que a gente possa também garantir os investimentos que o Estado precisa então a sua contribuição foi muito bem-vinda não vou poder ficar até o final eu vim aqui hoje especialmente para ouvir a experiência de vocês mas acho animadora a experiência que o senhor traz e ela caminha no sentido do que a gente tem defendido aqui eu só ainda não consegui a discussão que o senhor colocou aqui ela gerou tanto debate que eu ia para lá para conversar e tal porque a gente não tem essa coisa de política de Estado precisaria pensar em uma nova legislação um novo formato o João Leite até está discutindo ali com a consultoria vai apresentar mas para dar inclusive a segurança que os investidores precisam não é só 4 anos são 10 são 20 mas enfim a sua contribuição foi animadora e nos coloca mais otimistas para continuar atuando nessa comissão na perspectiva de trazer desenvolvimento econômico sustentável para o nosso Estado lembrando que é transporte cargas e passageiros obrigado também o senhor não o senhor não vai falar agora não porque o senhor só tem 15 minutos se o senhor só tem 15 minutos eu preciso que o senhor ouça os outros também então deixa eu falar 30 segundos então acho que a sua colocação eu agradeço pelas palavras e deputada Marília Campos eu agradeço pelas palavras eu acho que a gente por isso que eu falo o importante a gente nós temos dois pontos aqui é importante a gente trabalhar por mais ferrovias mas a gente precisa lembrar a gente só tem ferrovia hoje porque essas operadoras investiram porque senão a gente não teria também ferrovias então acho que a gente tem é preciso chamar os operadores hoje acho que eles estão com uma visão já nessa renovação também de transportar carga geral de transportar containers e eu acho que é importante que o Estado faça planos e que esses planos mostrem viabilidade de outras cargas mostrem viabilidade até de passageiros mostrem uma segurança operacional também porque existe também um problema de se colocar já um passageiro dentro de uma ferrovia de carga ela tem que fazer um investimento alto pela segurança porque senão podem ter pessoas ali que podem ter acidentes com mortes então é preciso integrar chamá-los trabalhar juntos para que a gente tenha primeiro para que a gente tenha ferrovias ainda melhores que a gente tem hoje então acho que o sentido agora é vamos juntos muito bem muito bem vamos ouvir a diretora geral da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte a doutora Mila Costa gostei mais desse nome autoridade metropolitana não é um nome mais muito logique por favor Mila boa tarde a todos também achei deputado bastante enfática o título de autoridade metropolitana aqui Gustavo nosso arranjo metropolitano completa 10 anos esse ano mas vem de uma trajetória muito consolidada de no tema metropolitano porque a agência é sucessora do antigo Planbel que foi uma superintendência que existiu de 74 a mais ou menos 98 que a nossa região metropolitana é de 73 tanto é que o estatuto da metrópole ele se espelha no arranjo metropolitano de Belo Horizonte eu tenho recebido visita da agência metropolitana de São Paulo para copiar o arranjo de Belo Horizonte estou chegando hoje de Recife porque eles também querem copiar o arranjo de Belo Horizonte então a gente realmente tem uma tradição grande no assunto é difícil porque lidar com a autonomia dos municípios e com o interesse metropolitano fazer a conciliação do interesse metropolitano com os interesses locais não é simples são quantos municípios são 34 municípios da região metropolitana mais 16 do colar que é uma inovação da carta mineira da construção mineira não existe essa expressão colar metropolitana tanto que o colar quase eu sou de Divinópolis Oliveira portanto é da grande Divinópolis e o colar chega até Itaúna então a abrangência da região metropolitana e dos impactos do planejamento urbano metropolitano é grande portanto o resgate da malha viária de Minas para a mobilidade da região metropolitana é fundante a segunda malha viária do Brasil mineira e é impressionante eu volto agora de Recife de um seminário e eles ficaram impressionados de saber que nós não temos na região metropolitana transporte de passageiros sob trilhos então é uma falha grande na agência nós já temos estudos inclusive nós vamos vir no dia 19 para uma audiência pública que foi convidada para a gente fazer a apresentação nós temos estudos de viabilidade de três lotes diferentes de linha de Mariana Ouro Preto Belo Horizonte Divinópolis Brumadinho Belo Horizonte temos plano de negócios o edital pronto para publicar para fazer a PPP na época isso foi em 2012 2013 e acabou que não saiu do papel então nós temos muito interesse em estabelecer essa interlocução já saímos daqui com uma reunião agendada ou na cidade administrativa ou em Oliveira ou em Divinópolis gente é então eu acho que é determinante que a gente consiga fazer esse compartilhamento até para a Deutsche Bank conhecer o que a gente tem já de estudo e de a UFMG na época fez uma filmagem de todos os trilhos do estado então está aqui o Charleston que é o engenheiro lá da agência que acompanhou o estudo na época e está conosco hoje nós fizemos uma pesquisa origem e destino de cargas que ficou pronta recentemente com base nas notas fiscais da receita que é um estudo inovador no Brasil e que nos permite criar uma série de desdobramentos então a gente gostaria muito de fazer esse compartilhamento e convidá-lo também né deputado para a audiência do dia 19 que vai ser não sei se você vai estar no Brasil mas no dia 19 talvez não esteja na Alemanha mas certamente quero agradecer e falar que é uma surpresa positiva porque eu tive sendo convidado aí a alguns alguns estados para fazer exposições sobre o plano de regionalização do transporte que deu origem às autoridades metropolitanas na Alemanha nós temos 16 estados e 27 autoridades metropolitanas uma delas é de Frankfurt de Frankfurt a RMV onde está Frankfurt e mais de 15 cidades do entorno uma autoridade só é responsável por 147 empresas operadoras de transporte 147 com uma grade horária um bilhete e um sistema tarifário uma câmara de compensação o desafio mais difícil na Alemanha e aqui logicamente aqui no Brasil e que eu vi é exatamente conseguir organizar a legislação e as cidades e o estado para isso se vocês já tem vocês estão no caminho mais fácil e mais adiantados no Brasil para isso pelo que eu entendi e eu gostaria muito certamente vou marcar para eu conhecer melhor então deputado agradeço muito a oportunidade de participar dessa reunião de hoje poder ouvir um pouco a Deutsche Bahn e no dia 19 a gente volta para conversar mais aprofundadamente sobre o assunto obrigado bem muito obrigado autoridade metropolitana deputado Bruno Engler tem a palavra eu queria pedir Engler é Deutsch é Deutsch é Deutsch eu queria pedir doutor Gardini que segurasse um pouco nós só temos não meu voo é 6 e 15 eu embarque 6 e 15 eu embarque então dá tempo então fiquei mais tranquilo agora está vendo o Bermar está todo preocupado ali tem tempo ainda por favor deputado Bruno Engler obrigado deputado João Leite primeiro gostaria de comentar todos aqui presentes o presidente dessa comissão deputado João Leite doutor Gustavo doutora Mila primeiramente agradecer o convite do deputado João Leite de estar acompanhando essa comissão hoje devido a importância do tema e agradecer o doutor Gustavo pela verdadeira aula que nós tivemos aqui hoje foi uma exposição fantástica onde a gente pode ver um pouquinho da realidade do que a gente não tem mas pode ter o que a gente almeja e espera ter no Brasil um dia o senhor estava até falando das promessas que foram feitas e das linhas que começaram e que estão subutilizadas ou abandonadas e infelizmente o Brasil é o país da promessa o pessoal diz ah o Brasil é o país do futuro mas já está na hora de ser o país do presente da gente começar a cumprir as promessas eu mudei para Belo Horizonte aos nove anos de idade e eu passei a minha adolescência inteira ouvindo da expansão do metrô de Belo Horizonte o metrô do Barreiro quantas vezes eu não ouvi em campanha eleitoral que ia ter o metrô do Barreiro a gente continua com aquela mesma linha linha única Eldorado Vilarinho Vilarinho Eldorado nada mudou e nada foi expandido em 2009 a então ministra Dilma Rousseff prometeu que a gente teria para a Copa do Mundo um trem bala de São Paulo ao Rio de Janeiro esse trem bala simplesmente não existe e as promessas vão sendo feitas e não vão sendo cumpridas e a gente não consegue avançar nessa questão e realmente melhorar a vida dos nossos cidadãos enquanto eu ouvia a apresentação do senhor eu ficava muito impressionado mas eu confesso ainda com aquele sentimento talvez pelas inúmeras promessas e decepções que já tivemos de que era algo inalcançável era uma coisa da Alemanha uma realidade da Alemanha que não poderia ser feita aqui e eu fiquei muito satisfeito ao final quando o senhor apresentou que a Deutsche Bank já está presente num consórcio da região metropolitana em São Paulo então já é um modelo que pode ser trazido para o nosso país e por que não Minas Gerais se é possível em São Paulo é possível também aqui em Minas Minas que é um estado que tem uma tradição ferroviária muito grande e que infelizmente ficou parada no tempo nesse quesito como o senhor falou a ferrovia não vem para acabar com a rodovia mas a gente tem que ter um equilíbrio entre o que precisa ser feito na malha rodoviária e o que precisa ser feito na malha ferroviária senão como foi muito bem colocado você sobrecarrega a malha rodoviária você tira eficiência e você acaba perdendo competitividade hoje no mundo globalizado a gente precisa que os nossos produtos eles tenham rapidez para chegar ao seu destino e um preço competitivo se você está perdendo perdendo eficiência você tem uma demora maior o que incomoda o consumidor e você tem um preço mais alto então você vai perder para os outros países que tem esse transporte mais desenvolvido falamos aqui de luz no fim do túnel eu confesso que eu vejo no governo Bolsonaro uma luz no fim do túnel a gente tem hoje o ministro Tarcísio que foi até apelidado do ministro sem tempo irmão de tanto que ele trabalha na sua dedicação com a infraestrutura do Brasil tanto no setor ferroviário como no setor rodoviário nós estamos começando agora a voltar com as concessões federais ferroviárias que era algo que estava completamente abandonado é claro que que está no início está engatinhando porque a gente não pode começar com a coisa robusta de uma hora para outra mas nós já estamos observando um avanço no cenário federal e eu espero que em breve a gente possa trazer aqui para Minas Gerais seja aqui para Belo Horizonte onde precisa muito seja também para outras regiões porque aqui a gente tem como foi muito bem colocado um setor minerário muito forte a gente tem um setor agrícola muito forte a gente tem polos tecnológicos fantásticos é um estado extremamente diverso e com a produção extremamente diversificada que precisa realmente dessa estrutura para poder levar seus produtos de um lugar a outro então fico muito grato com a apresentação espero que possa dar frutos e a gente possa trazer essa nova maneira de pensar as ferrovias e esse desenvolvimento mais rápido e eficiente para o nosso estado de Minas Gerais eu agradeço Engler pelas suas palavras é um privilégio aqui novamente estar aqui em Minas e principalmente com pessoas como vocês que vão ser aqueles que vão elevar o patamar da logística e da mobilidade integrada aqui de Minas eu tive semana passada a gente teve uma audiência com o ministro Tarcísio com a sua equipe realmente ele é um ponto fora da curva a nível de uma pessoa é um gênio é uma pessoa muito preparada com muita experiência em infraestrutura é uma pessoa que tem uma boa índole que quer melhorar o nosso país que hoje tem um poder de ministro e que está muito compromissado em não prometer o que ele não pode entregar então ele conseguiu tirar Norte Sul de tantos anos de promessas de vários do papel e vai tirar outras ferrovias e está desenvolvendo aeroportos participou da PPI já desde o governo anterior então isso deixa o setor os investidores e operadores no transporte e logística que querem investir no Brasil muito confiantes e muito tranquilos mas o que é muito e o que é importante e por isso que eu apresentei os casos aí de São Paulo e do Rio eu não trago a questão da Alemanha só para falar bom, a Alemanha é lá mas aí todo mundo fala ah, mas a Alemanha é Alemanha então a Alemanha passou por uma guerra foi destruída passou pela segunda guerra foi destruída de novo depois foi separada em duas e reergueu em cada uma desses pontos por quê? primeiro compromisso político visão integrada boa índole das pessoas de quererem fazer o bem e planejamento e disciplina para cumprir então isso isso aí não precisa de o Brasil Minas a gente tem todo mundo tem a mesma capacidade então a gente precisa ter essa disciplina para seguir esse roteiro que é um roteiro seguido a China hoje consegue fazer isso quem imaginava a China 30 anos atrás então eu acho que esse é o ponto e vamos vamos para frente deputado coronel Sandro tem a palavra obrigado presidente aproveito a oportunidade para cumprimentar a vossa excelência pela realização dessa audiência e um cumprimento especial também ao doutor Gustavo Gardini a senhora Mila Costa deputado Bruno Engel aqui presente meu colega de partido do PSL bolsonarista como eu aliás mais do que eu e um cumprimento e um cumprimento especial aqui para o vereador Felipe que é o presidente da Câmara Municipal de Teófilo Ottoni que se faz aqui presente doutor Gustavo é pela minha vivência experiência e os conhecimentos que eu pude adquirir na minha vida eu já desconfiava que não é só no futebol que nós tomamos de 7 a 1 da Alemanha então eu devo admitir que também nessa questão dos modais de uma maneira geral rodoviário ferroviário e as plataformas logísticas hidroviários e aeroviários só para parar por aqui eu acho que nós na verdade não estamos tomando só de 7 a 1 não não é presidente estamos tomando demais mas tem explicações que são históricas são políticas são sociais e eu fico muito feliz nesse momento de ter conhecimento que tudo isso que acontece na Alemanha é possível de acontecer em um país tão grandioso como o nosso com riquezas imensuráveis mas que infelizmente ao longo de todos os anos sempre foi muito dividido com uma cultura muito patrimonialista e que o interesse público ficava relegado a um segundo ou terceiro plano a minha satisfação é de poder dizer para o senhor que desde janeiro desse ano nós estamos num processo de reconstrução do nosso país eu falo isso com muita felicidade porque as ações estão acontecendo não sem muita resistência e sem muitos obstáculos colocados na verdade nós estamos fazendo uma guinada de 180 graus no nosso conceito de como lidar com a economia eu sou um liberal econômico eu acredito na economia de mercado eu acho que a partir de agora com a referência da economia de mercado guiando as nossas ações em todos os aspectos nós vamos progredir muito e principalmente nessa questão que ela é crucial para o Brasil o transporte de cargas principalmente ele tem um custo muito elevado no Brasil e isso começa desde uma infraestrutura inadequada que já foi falado aqui que nós não temos além de inadequada insuficiente e passa também por uma legislação muito obsoleta quando se trata desses temas e que nós estamos agora com uma nova orientação política tentando reformular há resistências como eu já disse indo especificamente na questão das ferrovias é um tema que me atrai muito porque eu tenho uma ligação primeiro afetiva com a ferrovia com o trem de ferro e o que deve acontecer com muitos de nós muitos de nós mineiros eu nasci às margens do Rio Doce na cidade de Galiléia que é próxima a governador Valadares e ali do outro lado que não pertence ao município de Galiléia mas sim em Tumeritinga passa o trem da estrada de ferro Vitória Minas e na minha adolescência eu morando em Galiléia estudei no Espírito Santo em Colatino eu fazia aquela viagem de trem pelo menos umas duas vezes ao mês então tem essa ligação afetiva é a primeira delas a segunda delas diz respeito a Teoflotone que se faz representar aqui pelo vereador Felipe Costa é Costa? é o que eu vi Mila Costa Teoflotone já fez parte de um de um trajeto de ferrovia que era a ferrovia Bahia Minas e que infelizmente em 1966 por uma decisão equivocada na minha opinião do governo à época que optou pela desativação de diversos ramais ferroviários pelo Brasil afora e cometeu o erro de fazer a desativação daquela que não era um ramal ferroviário era uma era uma ferrovia independente ali havia que ligava ao porto havia previsão sim de um ramal que ligasse ela de Teoflotone a Bahia Minas até a estrada de ferro Vitória Minas em governador Valadares enfim o que aconteceu naquela época a despeito de quaisquer que tenham sido as justificativas muitos falam que ela já era economicamente inviável naquele naquele trajeto mas o que aconteceu assim para citar alguns dos absurdos não houve uma preparação daquelas comunidades para aquilo não houve uma alternativa tinham municípios que sequer tinham ligação com outros municípios por outro meio não tinha estrada então por exemplo Novo Cruzeiro que é um deles quando desativou a ferrovia eles tiveram que abrir picada de um dia para o outro para para fazer uma ligação por estrada até Teoflotone que era a cidade polo ali então assim eu acho que nós temos que realmente refazer a nossa opção numa complementação partir do zero é muito difícil mas nós vamos ter que construir algumas ferrovias sim e se não houver um planejamento estratégico como já parece que tem não é para construir ferrovia amanhã para terminar no ano de 2020 ou 25 não nós temos que ter um planejamento de longo prazo para que daqui a 30 anos parlamentares que estiverem aqui não estejam discutindo o mesmo problema e sem ter avançado nada então o nosso Brasil está precisando disso como tem parece já algo bem consolidado e definido na Alemanha que governos se sucedem se alternam mais o planejamento estratégico ele continua sendo executado com os recursos definidos então isso é muito importante eu acho que no passado recente se quiséssemos implantar uma política dessa natureza acho que não conseguiríamos mas agora eu acredito que nós tenhamos um ambiente favorável para que isso possa acontecer com uma política consolidada bem definida para para que a gente pelo menos tome de 7 a 6 e não 7 a 1 que eu já ficaria muito satisfeito nessa área principalmente do transporte ferroviário e a gente fica sabendo que por exemplo existe muito algo contraditório entre as vontades políticas aqui no Brasil por exemplo o governo vai dar um up na navegação de cabotagem de Cax está para acontecer que eu acho que vai vai melhorar e facilitar muito o comércio interno mas por exemplo Minas é um estado mediterrâneo então a distância mínima que nós temos até os portos são de 700 metros não daqui de Belo Horizonte mas pegando da extremidade 700 quilômetros desculpe e os nossos produtos eles perdem competitividade se a gente não tiver um transporte adequado e aí entra por exemplo nós temos uma questão relacionada a lei Candir tem um grupo que defende que tem que extinguir a lei Candir mas nossos produtos aí querem atingir a mineração mas esquecem das outras commodities se não a gente perde competitividade no mercado externo então assim nós temos um problemas de alta complexidade que envolvem várias áreas não só de transporte que eu acredito que nós não vamos resolver imediatamente porque nem é possível mas consolidar a política e implantar para que no longo prazo a gente possa enfim poder estar no nível de todos os países de primeiro mundo principalmente daqueles que integram o G7 então reitero aqui minhas congratulações à exposição que o senhor fez aqui e a felicidade do nosso presidente de ter convidado o senhor para vir aqui e dar esses esclarecimentos que são essenciais e fundamentais muito obrigado não você vai esperar agora nós vamos ter três participações eu queria ficar com o jogo que eu joguei contra a Alemanha foi 4 a 1 para nós ex-deputado Zé Maria André de Barros prefeito de recreio acho que vai querer tirar a bauxita dele lá de recreio que hoje só sai em lombo de caminhão nossa você está esquecendo como é que é aqui deputado João Leite estimado amigo na pessoa de quem cumprimento os demais deputados minha cara autoridade metropolitana doutor Gustavo meu caro vereador Felipe de Teófilo Ottoni demais convidados meus amigos eu vejo aqui hoje nesta reunião eu vejo como uma oportunidade de divulgarmos essa ideia de recuperarmos a ferrovia no nosso país eu como o nobre deputado também nasci numa pequena cidade mineira que como muitas outras surgiu em torno da ferrovia mais precisamente a saudosa antiga leopoldina bitola estreita ainda um sistema bem antigo e vejo com muita tristeza hoje a nossa estação vazia quando ouço uma música de Milton do nascimento que aquela estação é a vida do nosso lugar não é mais já foi o vai e vem dito pela música foi embora de forma meu caro João Leite não só eu como prefeito de uma pequena cidade que sempre teve na ferrovia uma forte presença na sua economia mas também muitos municípios mineiros precisam da recuperação da nossa ferrovia eu acho que é tempo de corrigirmos o equívoco que cometemos no passado ignorando esse tão precioso meio de transporte de forma que agradeço aí o convite para participar dessa reunião agradeço a você Gustavo que vem nos trazer ideias fantásticas e que sejam execuíveis para o nosso estado e para o nosso país muito obrigado o vereador Felipe Costa presidente da Câmara Municipal de Teoflotone nós teremos uma audiência lá em Teoflotone o Carlos Santos já assinou o requerimento não está aí para assinar o requerimento tem a palavra boa tarde boa tarde deputado João Leite obrigado pela oportunidade de estar participando por abrir essa extensão até o Teoflotone para realizarmos a audiência pública deputado coronel Sandro que vem desenvolvendo uma representatividade muito efetiva na nossa região o Gustavo Gardini parabéns pela exposição a Mila Costa acredito que somos familiares o prefeito Zé Maria o que me anima muito deputado João é que hoje nós temos um governo federal estadual adepto ao liberalismo econômico abertura de mercado porque os últimos anos nós vivenciamos políticas públicas destinadas apenas a fins sociais e de cunho populista nós não desbravamos políticas públicas concretas para aquelas situações que gerassem realmente economia para o nosso estado para o nosso país de forma geral e para os nossos municípios toflotone é uma cidade de 150 mil habitantes aproximadamente macro regionalmente falando nós somos responsáveis por 64 municípios estamos a 140 quilômetros de governador Valadares onde tem uma linha ferroviária temos muitas potencialidades a nossa região é riquíssima na área bovina de eucaliptos pedras preciosas mas essas potencialidades estão adormecidas pela falta de confiança e falta de investimento dos governos eu acredito que exista um estudo feito por essa comissão onde o Vale do Mucuri inclusive está incluído uma possível execução de uma obra futura concordo com o coronel Sandro que falarmos numa execução de linha ferroviária há quatro anos cinco anos seria vender ilusão para as pessoas mas é necessário nós termos um planejamento a longo prazo e que as outras gestões estaduais e federais também tenham a mesma perspectiva e sigam esse mesmo caminho para que a gente consiga a partir da execução gerar emprego porque a geração é muito grande potencializar a economia local daqueles municípios que estão envolvidos nessas linhas ferroviárias e certamente nós conseguiremos o melhor desenvolvimento para toda a região então eu nós vamos provavelmente em outubro não é deputado fazer essa audiência pública do Aflotone acho que sua agenda não lhe permite participar mas seria um prazer tê-lo conosco e nós vamos tentar desbravar junto a essa assembleia legislativa esses trabalhos que se Deus quiser daqui a alguns anos nós vamos conseguir concretizar obrigado pela oportunidade muito bem nosso último inscrito agora quer achar o nome do nosso ferroviarista cadê Paulo César ferroviarista ferroviário aposentado mais próximo do microfone possível por favor Paulo César é isso Márcio vai te ajudar aí pois não quero só pedir desculpas ao senhor Paulo César eu vou me ausentar não por desinteresse mas eu já tinha uma reunião marcada no gabinete então não vou poder ouvir a fala do senhor mas tenho certeza que o João Leite vai me contar depois o que foi dito muito obrigado a todo mundo que expôs aqui o doutor Gustavo a doutora Mila foi um aprendizado muito grande e obrigado ao João Leite por realizar essa audiência e por me convidar por favor Paulo César eu agradeço eu agradeço ao deputado João Leite a gentileza de ter me convidado para participar desse eu vim como uma OSCIP organização da da sociedade civil de interesse público eu gostaria de inclusive parabenizar a palestra do do eminente Gustavo e foi muito boa agora eu gostaria de ter um fazer um parâmetro entre o que foi apresentado e o que é a realidade nossa no Brasil numa região plane altimétrica em que a gente não tem a mesma capacidade de tráfego de a não ser que a gente invista em muitas infraestruturas estruturas de porte para poder ter aquele trabalho adequado que é necessário agora eu vejo assim uma separação entre o que existe hoje de malha ferroviária da qual participei desde os anos 70 até hoje até que hoje ainda trabalho com dois terminais ferroviários aqui em Santa Luzia e Vespasiano mas o mais interessante é que a gente consiga dissociar essa malha centenária da rede ferroviária que existe e que ainda é utilizada pela FCA pela MRS com a VLI para que a gente pudesse fazer um trabalho de base eu falo como exemplo nos anos 80 quando nós tivemos inclusive uma participação do Banco Mundial para melhoria do tráfego ferroviário no Brasil onde houve um investimento vindo através do Eximbank que era necessário fazer retificação da malha ferroviária então ficou assim muito arraigado ao problema o que aconteceu posteriormente partir do pressuposto de que ao invés de fazer a retificação da malha ferroviária fizesse mais estações para melhorar o fluxo do tráfego de cargas ferroviárias e essa confluência de tráfego ferroviário de cargas com o de passageiros transporte de massa eu acho que ela não é viável porque nós já tivemos problemas com Veracruz eu participei com Veracruz transporte de cargas com o trem que ia para Cariacica lá no Espírito Santo então tem uma dificuldade muito grande de associar uma coisa com a outra então é importante a gente separar dissociar essa parte tanto que quando eu aceitei o convite do deputado João Leite para poder participar para acompanhar assistir eu ia só assistir mas está me dando a oportunidade de falar então seria interessante a gente observar esses detalhes porque não adianta a gente trazer um problema igual tem por exemplo eu falei com ele eu fui lá na França rodei rodei tudo de metrô de RR fui para a Inglaterra então teve aquelas observações todas que eu fiz para ele em função da velocidade de tráfego aqui o que nós fizemos na época fizemos estações nas quais eu depois como gerente das estações só na região de Minas Gerais eu fui o responsável pelo fechamento de 38 estações para tentar viabilizar o desempenho ferroviário em termos de velocidade de tráfego então eu acho o importante é isso que eu dei como exemplo ele falou está investindo em São Paulo aquele monotrilho que agora está provavelmente o Dória está querendo inclusive substituir pelo BRT que eu acho que é errado lá no Rio eu vou todo mês ao Rio que eu participo lá debaixo do sistema lá junto aos portos a gente tem foi feito o metrô até o Jardim Oceânico lá na Barra e dali para frente foi feito um BRT com um custo muito elevado que poderia ter continuado o metrô até lá no recreio entendeu como é feito hoje então assim foi feito muitas pressas aqui então acho que o importante é a gente ter uma noção daquilo que está se desenvolvendo em termos de trabalho prático para se fazer um sistema de malha ferroviária transporte de massas eu não concordo para mim tem que ter a separação era isso que eu queria falar obrigado Paulo César ferroviário tem sempre a palavra aqui nessa comissão viu eu coronel santo estamos aqui só acompanhando quem manda aqui é o ferroviário tem a palavra o doutor Gustavo Gardini agradecendo muito pela presença dele para as respostas e as considerações finais eu fico satisfeito muito obrigado pela ressonância aqui a ideia é só trazer um conceito de fora hoje a gente está interligado o mundo está interligado então a gente não pode ficar com aquele complexo de jabuticaba a gente só tem a solução é só do Brasil e o mundo inteiro não é igual ao Brasil não vamos pegar o que a gente tem hoje do mundo vamos tropicalizar vamos customizar de acordo com as nossas condições que são logicamente diversas do mundo mas não vamos ficar na zona de conforto importante agora e que eu deixo para todos aqui é as ferroviárias atuais são as únicas que estão investindo em ferrovia hoje no Brasil então a gente não pode nem sacrificar e hoje a gente já tem alguns mecanismos diferentes da época de 96 que é o direito de passagem que permite outros tráfegos permite maior competitividade dentro da malha e a PL o projeto de lei do Serra que está em trâmite para ser esperamos que seja aprovado para ter a outorga para que investidores possam investir em ferrovias um tempo por um tempo mais longo para obter os seus retornos de investimento então minha sugestão é que que se faça um plano porque o debate é o debate que é importante e daqui tem que sair para uma ação que é vamos fazer um planejamento vamos ter projetos no portfólio de Minas vamos fazer junto com as operadoras de carga de passageiros rodoviários ferroviários e vamos pensar juntos para daqui Minas ter um projeto e um plano de ação muito obrigado pela oportunidade obrigado deputado João Leite e a todos aqui e eu agradeço estarei sempre aí disponível principalmente quando a gente quando eu puder vir de trem muito bem esse é o sonho de todos nós um chegou aqui outro dia e falou eu quero ir de trem de BH para São Paulo não tem jeito só se montar no vagão de minério e chegar em São Paulo mas vai chegar em Santos também bom eu queria agradecer muito o doutor Gardini queria dizer para ele eu e o doutor Sandro nosso coronel aqui já fizemos contato com o presidente da Assembleia e a Assembleia Legislativa faz questão de recepcionar o seu sonho de termos aquele pós-mineração na Assembleia Legislativa com transmissão da TV Assembleia de toda a comunicação da Assembleia Legislativa está cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados quero agradecer também nossa assessoria o Márcio nosso assessor nossa consultoria está ali Humberto Gustavo doutor Felipe já se retirou mas todos já confeccionando para assinatura dos membros da comissão e do coronel Sandro de todos também uma proposta de emenda constitucional no estado de Minas Gerais que mantenha o dever dos governos cumprirem o planejamento ferroviário que está sendo gestado no estado de Minas Gerais neste momento convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a oratura da ata e encerra os trabalhos de Minas Gerais Obrigado.